Havendo coroa regimental, dou por aberto essa sessão ordinária de hoje, dia 3 de agosto de 2015, dando as boas-vindas a todos que se fazem presentes. Antes de iniciar a sessão, coloque em votação a ata da sessão anterior. Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Comunico que essa sessão será dividida em duas partes. Primeiro momento de solene, para a posse do suplente de vereador, que assumirá o lugar do vereador licenciado, Danilo Sobezus. Posteriormente, daremos continuidade aos trabalhos ordinários desta casa. Mas já está, já prestou o juramento, não é? Vamos fazer a leitura dos ofícios. Boa noite a todos. Fazer uma leitura bíblica, o Salmo de número 121, que diz assim. Levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Obrigado, presidente. Obrigado, desculpa, não tinha ali visto. Agora sim, solicito ao primeiro secretário que leia o pedido de licença do vereador Denilson Sobezus. Boa noite a todos e a todas. Xancherê, 20 de julho de 2015. A Câmara de Vereadores Xancherê. Apresados e senhores, em cumprimento ao disposto nos artigos 256, inciso II e 258 do regimento interno desta Câmara de Vereadores, venho pelo presente solicitar licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 30 dias, iniciando-se no dia 1º de agosto de 2015. Sem mais para o momento, agradeço a atenção, atenciosamente, a Denilson Sobezus. Agora solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da resolução WMS-011-2015, que concede a licença àquele vereador. Resolução número WMS-011-2015, que concede a licença ao vereador Denilson Sobezus para tratar de assuntos de interesse particular. O Wilson Martins dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Xancherê, faz saber que no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município e pelo regimento interno da Casa, artigo 36, inciso VII, resolve. Artigo 1º, conceder licença pelo prazo de 30 dias, iniciando-se no dia 1º de agosto de 2015, ao vereador Denilson Sobezus, nos termos preceituados pelo artigo 256, inciso II do regimento interno da Câmara Municipal, para que o vereador citado possa tratar de assuntos de seu interesse. Artigo 2º, essa resolução entra em vigor nessa data, ficando revogadas as disposições do contrário. Câmara Municipal de Xancherê, 21 de junho de 2015. Solicito ao 1º secretário que leia o ofício WMS 493 de 2015, convocando o 1º suplente de vereador da coligação, muito mais para o Xancherê, Sr. Walter Antônio Della Piccola. O 1º, o 1º secretário de Jancherê, Sr. Walter Antônio Della Piccola. O 1º suplente de vereador da coligação, muito mais para o Xancherê. Prezado senhor, em virtude da licença concedida em 21 de setembro de 2015 ao vereador Adenilson Biasuz, vimos pelo presente convocar a vossa senhoria, na qualidade de 1º suplente de vereador da coligação, muito mais para o Xancherê, para assumir a cadeira deixada à vaga pelo vereador licenciado. Para tanto, solicitamos vossa presença nesta Câmara Municipal o mais breve possível para tratarmos do assunto em questão. Atenciosamente, Wilson Martins. Solicito. Peço ao 1º secretário que leia o ofício de sua desistência. Xancherê, 22 de julho de 2015. A Câmara de Vereadores de Xancherê. Prezados senhores, em resposta ao ofício de convocação WMS 493-2015, para assumir a cadeira deixada pelo vereador Adenilson Biasuz, informo que declinarei a vaga, já que, no momento, ocupo o cargo de secretário municipal de esportes. Sem mais para o momento, agradeço a sua atenção. Atenciosamente, Walter Antônio Della Piccolo. Solicito ao 1º secretário que leia o ofício WMS 494-2015, convocando o 2º suplente de vereador da coligação, muito mais para o Xancherê. O ofício número WMS 494-2015, é o senhor Áureo Luiz Galvani, 3º suplente da coligação muito mais para o Xancherê. Prezado senhor, em virtude da licença concedida ao vereador Adenilson Biasuz, e com a desistência do 1º suplente, e ainda em razão do 2º suplente, já ter assumido a vaga do vereador licenciado Amélio Radaeli, vimos pelo presente convocar vossa senhoria, na qualidade de 3º suplente de vereador da coligação muito mais para o Xancherê, para assumir a cadeira deixada a vaga pelo vereador Adenilson Biasuz. Para tanto, solicitamos vossa presença nesta Câmara Municipal o mais breve possível para tratarmos do assunto em questão. Atenciosamente, o Wilson Martins. Obrigado. Como o senhor Áureo Luiz Galvani já havia tomado posse nessa legislatura, e consequentemente feito o juramento, fica dispensado de fazê-lo novamente. Então, seja bem-vindo. Agora solicito ao 1º secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Pauta do dia 3 de agosto de 2015. Sessão ordinária. Expediente. Substitutivo ao projeto de lei nº 009, barro 2015, do vereador Adriano Martini, que estabelece limites para o plantio de árvores exóticas e outras árvores de grande porte junto à rede de distribuição de energia elétrica e de outras providências. Correspondências recebidas. Da APAI de Xancherê, convidando para o seminário regional Prevenção de Deficiências. Segundo encontro regional das APAES do Oeste. A realizar-se no dia 18 de agosto de 2015, às 9 horas, no Centro Comunitário da Igreja Matriz, Senhor Bom Jesus. Da Associação Beneficiente de Voluntários, Madre Bernarda de Xancherê, convidando para a inauguração da Casa de Acolhida Santa Bernarda. A realizar-se dia 24 de setembro de 2015, às 14h30, na rua Anitta Garibaldi, 309 Centro Xancherê, da Prefeitura Municipal de Xancherê. Convidando para a décima Conferência Municipal de Assistência Social, a realizar-se no dia 4 de agosto de 2015, com início às 8 horas, no Centro Comunitário da Igreja Matriz. Da Cooperativa Água Industrial Alfa, a Cooper Alfa, convidando para a inauguração do Silo e da UBS de Xancherê, a realizar-se no dia 15 de agosto de 2015, às 19h30, na rodovia BR-282, quilômetro 497, linha São Sebastião-Xancherê. Do senador Paulo Bauer, informando o recebimento da moção 49, do vereador Luiz Martins, que repudiava a MP 676-2015, que assegura para aposentadoria integral a regra de 85 pontos, idade e mais tempo de contribuição para mulheres, e 95 pontos, idade e mais tempo de contribuição para homens na forma progressiva. Do deputado estadual Mauro de Nadal, encaminhando a resposta recebida do Estado de Santa Catarina relativa a demandas dos municípios sobre a revisão das dívidas municipais em Santa Catarina, mais precisamente sobre a alteração dos limites entre os municípios de Canoinhas, Iriniópolis, Porto União e Timbó Grande. Informou-se que o governador vetou os respectivos projetos de lei por serem inconstitucionais, deixando de cumprir a exigência do plebiscito. A presidente Dilma vetou integralmente o projeto de lei nº 104, barro 2014, que daria suporte para as respectivas alterações. Sendo assim, as atuais propostas de alterações não podem ocorrer por falta de lei cumprimentar federal. Da Secretaria de Estado da Casa Civil, respondendo a moção nº 37, barro 2015, de todos os vereadores para que o governador João Raimundo Colombo fizesse a convocação imediata dos aprovados no concurso público edital nº 002, barra SSP, a Cadepol, barro 2014, para o cargo de agente de polícia. Informou-se que o pedido foi encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública para providências. Do deputado estadual, Gelson Merizo, respondendo a moção de apelo nº 52, barro 2015, que solicitava que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, promovesse a pavimentação asfáltica do Distrito Industrial ao lado do Parque de Exposição Rovira Brutaluzzi. Informou-se que a solicitação foi encaminhada à consideração do Governo do Estado. Da Iguaçu, distribuidora de energia elétrica, respondendo a moção de apelo nº 52, barro 2015, que solicitava melhorias na iluminação pública do Distrito Industrial ao lado do Parque Rovira Brutaluzzi. Informou-se que, desde a criação do Distrito Industrial, foram instaladas as redes de distribuição de energia elétrica de alta e baixa tensão, e que todas as empresas lá instaladas, que solicitaram o fornecimento de energia, estão sendo atendidas. Quanto à iluminação pública, informou-se que a responsabilidade para instalação, manutenção, melhoramento e expansão de iluminação pública é de responsabilidade exclusiva do município de Xancherê, conforme o artigo 175 da Lei Complementar 2880, barra 2005. Requerimentos. Requerimento nº 15, do vereador Wilson Martins. Indicações. Nº 109, barra 2015, do vereador Wilson Martins. 110, barra 2015, do vereador Adriano de Martini. 111, barra 2015, do vereador Wilson Martins. Projetos em votação única. Substitutivo ao projeto de lei nº 009, barra 2015, do vereador Adriano de Martini, que estabelece limites para o plantio de árvores exóticas e outras árvores de grande porte junto à rede de distribuição de energia elétrica. Projetos em segunda votação. Projeto de lei AJG. 29, barra 2015. Projetos em primeira votação. Projeto de lei nº 006, barra 2015. Projeto de lei nº 009, barra 2015. E projeto de lei nº 010, barra 2015. Muito obrigado. Então, encerrado essa primeira fase da sessão, passamos agora para o período da palavra livre, pelo prazo regimental de 10 minutos para cada orador, a iniciar pela bancada do PSC. Está errado aqui no meu... PSD. PSC. Está errado aqui? Está equivocado aqui, não. Sr. Presidente, quero aqui cumprimentar a todos os meus colegas vereadores e vereadoras, cumprimentar aqui o público que nos acompanha através da internet, cumprimentar o público aqui presente e quero, com muita alegria, destacar a presença de algumas pessoas aqui, inicialmente do meu pai, Carlinhos, empresário e ex-prefeito de Iguatambu. Pastor Lauro João Atanás dos Santos, pastor presidente da nossa igreja evangélica Assembleia de Deus de Xancherê e todo o campo. Também pastor Rubens Pomering, pastor auxiliar ali na sede e pastor da igreja do bairro São Jorge. Também cumprimentar aqui o nosso amigo... Fugiu o nome agora. Diretor de habitação ali. Vilmar do Som. Vilmar do Som. Isso. Vilmar. Os demais funcionários da casa aqui que nos acompanham. Bom, presidente, inicialmente eu quero já aproveitar a presença do pastor Lauro aqui na nossa casa, o pastor Lauro foi, na gestão passada, já homenageado com uma placa de cidadão xancherense aqui, pelo trabalho que vem prestando há 17 anos aqui na cidade de Xancherê. E o pastor Lauro aqui no nosso último dia de sábado, juntamente com a sua esposa, a dona Olinda dos Santos, foi comemorado ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus a passagem de 36 anos de ministério que ele tem prestado, serviço ao evangelismo, pregando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus, ajudando na vida espiritual das pessoas que pertencem aqui à nossa cidade e em todo o estado de Santa Catarina. E eu quero aqui já, presidente de tribuna, fazer uma moção de congratulação pelos 33 anos de ministério do pastor Lauro e também da irmã Olinda, também pelo seu aniversário, pastor, que se passou por esses dias agora, no mês de julho. E quero deixar registrado aqui a homenagem dessa casa, pelo trabalho que a sua senhoria tem prestado ao município de Xancherê, a todos os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que são mais de 1.200 membros já aqui na nossa cidade. É uma igreja de muito prestígio que tem realmente feito o trabalho pregado a Bíblia sagrada como verdadeiramente ela é. Então, já vou deixar aqui registrado ao vice-presidente de exercício, Fernando Calfos, possa constar aí na ata depois, para nós podermos votar uma moção de congratulação pelo aniversário dos 33 anos de ministério do pastor Lauro João Atanás dos Santos e da irmã Olinda dos Santos em todo o nosso estado de Santa Catarina. Bem, presidente, eu estive, durante esse recesso que nós estivemos aqui de sessão, durante alguns dias, na primeira semana ali do recesso, nós estivemos juntamente com o vereador Tatu, lá na cidade de Florianópolis, visitando a sede do DENIT, em uma reunião agendada com o superintendente aqui do estado de Santa Catarina, o seu vice-slar Preto, levando o nosso pleito social que não é novidade para ninguém, a situação que nós estamos tendo aqui da BR-282, que liga o nosso eixo, pelo menos que nos dá acesso aqui às cidades e aonde a gente precisa transitar. E nós fizemos lá um requerimento verbal ao vice-slar e eu até estive passando ali e já vi que já começaram a trabalhar. Ele falou para mim que, dentro de dez dias, no máximo, né, Tatu, conforme o tempo tivesse melhor, as máquinas da nova empresa que foi contratada, porque foi recidido o contrato com a antiga empresa que cuidava dos trabalhos aqui da BR também, da nossa duplicação, e foi feito, então, esse trabalho. Eu quero aqui já agradecer de tribuna, eu sei que, pelo menos ele falou que ia tentar assistir a sessão, então, eu quero aqui deixar o meu reconhecimento pela atenção que foi dada à minha pessoa e também ao vereador João Paulo Menegate, e de ter ido lá e já determinado que a empresa fosse tapar esses buracos. Uma vergonha o que está acontecendo nas nossas BR, esse descaso, e não há desculpa para poder tomar uma medida, isso é medida urgente, vidas estão sendo ceifadas nessa BR, pessoas estão perdendo suas famílias, e isso não pode continuar. Então, eu quero aqui deixar o registro, a gente não pode também apenas criticar, mas quando é tomada uma atitude, a gente tem que parabenizar, e eu quero aqui parabenizar também a pessoa do deputado Jorginho Melo, deputado federal, que tem dado toda a atenção à nossa pessoa, aos nossos pedidos, e é o partido PR que cuida da pasta do DENIT aqui no estado de Santa Catarina. Então, segundo ele, o recapiamento vai ser feito de alguns trechos entre Ponte Serrada até Chapecó, alguns trechos mais críticos, vai ser quebrado o asfalto e vai ser refeito com o asfalto novo, e onde tem alguns buracos de menor potencial ofensivo, vai ser, então, tapado esses buracos, para poder dar uma trafegabilidade tranquila para todos aqueles que utilizam da via da nossa BR-282. E na mesma atuada, estivemos também em Brasília, na semana passada, e eu tive a oportunidade de levar em mãos um ofício, um ofício ao nosso Ministério dos Transportes, sobre o tão falar do pedágio que tem tirado as noites de sono dos motoristas aqui da nossa região. A presidência da Câmara levou o pleito lá na audiência pública, o vereador Wilson, acompanhei, e vi a indignação das pessoas com o preço que está sendo, ou pelo menos que está se projetando em ser cobrado, uma das rodovias mais caras, e vai custar esse pedágio aqui em Xancherê. E eu fiz um ofício ao deputado Jorginho Mella, e, por questão de período, ele tem uma reunião marcada para quarta-feira agora com o Ministro dos Transportes, onde vai ser discutido já também a inauguração da nossa BR aqui, depois de finalizada. E a pauta que eu levei a eles foi o que eu levantei na nossa reunião, presidente, quando nós estivemos ali, atrás, na sala de reuniões da Câmara, sobre a possibilidade de nós isentarmos o pagamento de pedágio para aqueles que tiverem veículos com placa de Xancherê. Por quê? Porque aqui nós temos várias atividades próximas, a Xancherê é sitiada de municípios muito próximos, e muitas pessoas trabalham em outros municípios, por exemplo, de Chaxim, pessoas que têm que trabalhar no frigorífico, e como é que você vai em uma cidade igual a Chaxim, gastar 30 reais para poder ir ali e voltar? Então, isso não pode acontecer, nós não podemos admitir, isso é um preço, um absurdo, R$ 14,90 é um preço que é pago em algumas rodovias em São Paulo, em Goiânia, onde se cobre e onde a estrutura é muito grande. Aqui em Xancherê, não sei nem se vai ter a duplicação dessas rodovias para poder se cobrar esse pedágio. Então, eu levei esse ofício em mãos, entreguei ao deputado federal Jorginho Mello, o qual se comprometeu a levar também o ofício em mãos ao Ministro dos Transportes, e logo creio que vamos ter uma resposta, porque a intervenção que o Ministério tem é ele que coordena a NTT, que é a agência que está formalizando a concessão da rodovia, e eu creio que é a força maior que pode dar uma resposta mais imediata e mais precisa para a comunidade de Xancherês. Então, fica aqui o meu registro, presidente, da minha vontade, tomara que seja dado atenção a esse pleito, porque, como se trata de uma rodovia federal, a Câmara Municipal não tem autonomia e não tem competência para poder legislar, para isentar alguma questão tributária nessa situação. Então, foi pedido ao Ministério dos Transportes, foi pedido ao deputado federal Jorginho Mello, que é do seu partido e representa a Santa Catarina lá no Congresso, nesse interesse, para que possa ser feito o pedido de isenção para veículos com placa de Xancherê. Então, quem tiver placa de Xancherê, queira Deus que não precise pagar esse pedágio. E também, na mesma atuada, eu fiz o pedido para que fosse estudado, pelo menos, a equiparação do pedágio que é pago lá na cidade de Porto Belo. Cidade de Porto Belo é uma rodovia situada ali na BR-101, e lá na 101 é pago o valor de R$ 1,90. Até foi tirada uma foto, foi levada ao ministro, então não tem o porquê. R$ 1,90, creio que também não seria um valor tão difícil de se pagar, mas um valor coerente. Então, por que nós não levarmos para esse princípio, diante do princípio da isonomia, da igualdade, que nós temos que tratar as pessoas, respeitado alguns casos. Então, senhor presidente, a princípio seria isso que eu teria para falar hoje. Vamos estar, durante as outras sessões, discorrendo sobre algumas outras atividades. Mas, de imediato, eu quero aqui, presidente, três minutos. Eu tive a visita na ANEL, na Agência de Energia Elétrica, lá em Brasília, porque o Ministério de Minas e Energia está, agora, fazendo, através da ANEL, um novo projeto de concessão da exploração da atividade de transporte de energia em todo o país. Segundo a ANEL, são 44 concessionárias de energia que tiveram, agora em 2015, no último dia 7 de julho, o seu contrato findado. Trinta anos tiveram prazo de exploração. E eu, como participei, até pelo pouco período que estive, mas sempre procurei ser muito ativo, no Conselho de Consumidores aqui da nossa Iguaçu Energia, até na oportunidade que teve alguns apagões aqui na cidade, eu estive lá na ANEL e conseguimos trazer uma audiência pública aqui em Xancherê, onde foi discutida a questão do preço das tarifas e também foi discutido sobre a necessidade de investimento, hoje, onde o governo de Estado, felizmente, fez a ampliação da subestação aqui de Xancherê. Mas foram pleitos requeridos ainda lá em 2012, 2011, e foi atendido para poder amenizar a situação da energia aqui de Xancherê. Mas o contrato aqui da nossa Iguaçu, falando de Iguaçu aqui de Xancherê, terminou. A Iguaçu está operando aí em tese regularmente, mas com o aval da ANEL. Por quê? Segundo o governo federal, foi feito um decreto onde foi determinada a renovação de todos os contratos de concessões do Brasil, de forma imediata. Segundo ele, teve uma audiência pública que não foi divulgada. Eu creio que aqui a própria Iguaçu deveria ter alimentado e trazido essa notícia até as pessoas aqui, os consumidores da nossa região, sobre essa audiência pública que aconteceu, mas ninguém sabia. Cumpriram um formalismo legal, mas não sei quem que participou dessa audiência pública para se debater sobre se ia ser feita a renovação das concessões ou não. Enfim, foi feito um decreto pela presidente, através do Ministério de Energias, e foi renovado por mais 30 anos a exploração da energia por todas as concessionárias do nosso país. Segundo eles, não há empresa suficiente para poder participar de um novo processo solicitatório, de um leilão, para poder explorar a atividade, eu vim concorrer até para dar mais qualidade de serviço e até a questão de preço da exploração. Porque 50% da tarifa... Presidente, mais três minutos eu vou finalizar. 50% são tributos. E 50% cabe a concessionária estipular o seu ganho, o seu ganha-pão, dentro dessa tarifa. E foi feito de forma, creio que até autoritária, meio arbitrária, a renovação desses contratos. O que foi dado em contrapartida a isso? A ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, fixou o prazo dos primeiros cinco anos, que vão iniciar em 2016, e a partir de 2016 vai ser dado cinco anos para as empresas que não se enquadram nos padrões estabelecidos pela ANEL, que, resumidamente, são a questão de qualidade e prestação de serviços, está aqui o vereador Kuk, que pode falar melhor depois sobre isso, que trabalha nessa área, e também a questão da qualidade e a questão financeira. Das menores concessionárias, por incrível que pareça, todas elas, o que impediria elas era a questão financeira, as pequenos portos, como a Iguaçu. A Iguaçu é diferente. A Iguaçu tem dinheiro. Mas o que impediria hoje uma renovação do contrato com a Iguaçu seria a qualidade da prestação de serviços. Tem o laudo no site da ANEL, tem lá a equiparação. Foi dado, então, cinco anos para poder se atualizar. Se a empresa não se atualizar, segundo a agência, eles vão intervir na agência, ou eles recinem o contrato, ou eles vão designar um interventor, algum administrador da ANEL para poder vir intervir e administrar a empresa. Então, cabe agora aos consumidores aqui da nossa cidade analisar. Eu acho que precisaria de mais investimentos por parte da Iguaçu aqui na nossa cidade. Precisaria. Se você for no interior, ainda tem posto de madeira por aí. Precisaria. A qualidade da prestação de serviços vai acontecer conforme você tiver equipamentos e aparelhos que nos dê essa segurança na prestação de serviços. Então, hoje, o canal que o consumidor tem mais direto seria a ANEL. Então, que os consumidores fiquem em alerta. A Iguaçu vai estar sobre análise durante cinco anos. Se ela não melhorar o ponto que a ANEL estipulou para ela nesses cinco anos, ou não melhorar durante dois anos consecutivos, vai ser rescindido o contrato com a empresa, vai ser intervido, vai vir uma nova empresa, vai abrir uma nova licitação para a exploração da energia elétrica. Então, eu gostaria de divulgar isso aos consumidores, uma coisa que creio que ninguém estava sabendo, mas que fiquem mais atentos. Usem seu poder de polícia, fiquem fiscalizando, liguem para a ANEL, liguem nas ouvidorias das nossas pessoas que fiscalizam e que atuam ao favor do consumidor e fiquem atentos. A Iguaçu está sobre esse processo aí e creio que logo vai poder dar uma resposta, a ANEL vai dar uma resposta concreta diante da satisfação do serviço aqui da comunidade. Obrigado, presidente. Só para, antes de finalizar, presidente, não posso deixar aqui de dar as boas-vindas ao meu colega Kuk. O Kuk, a gente sempre está trabalhando junto, né, Kuk? Quando eu assumo, você assume, ou quando você assume, eu entro na gama. Então, boas-vindas, bom trabalho, que Deus te abençoe e bom sucesso aqui no seu pleito. A palavra está com a bancada do PT. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadores, senhoras vereadoras. Nosso cumprimento especial a todo o público que, nessa noite, nos acompanha aqui nessa casa, na sessão aqui na Câmara. Especial o Cleiton, que também está voltando aí a acompanhar os trabalhos. O Arno, que está nessa noite. O professor Atilho, senhor Neto também. desejar as boas-vindas, já recuperado aí dos probleminhas de saúde, mas que agora está nas ativas novamente, trabalhando junto, pastoral e carcerário no nosso município. Implementar o Vilmar também, secretário de habitação no nosso município. O Atilho, o Putuski, o Eduardo Soligo também, que vem fazer suas reivindicações, que na sequência também vou estar falando. O Charles, o Margângela, os assessores parlamentares, funcionários dessa casa, família do Carlinhos, pastor, e a todos que nos acompanham também através do TV Câmara, em suas casas, meu boa noite. Bem, senhor presidente, colegas vereadores, para iniciar aqui minha fala, gostaria de, primeiramente, desejar novamente as boas-vindas ao colega vereador Kuki. Novamente, nessa casa, com certeza, a comunidade tem muito a ganhar com vossa representatividade, o vosso trabalho aqui, e pelas vezes que temos acompanhado e também trabalhado junto com vossa senhoria, temos visto que tem realmente feito jus aos votos que a comunidade vos concebeu na eleição em 2012. Então, seja bem-vindo e conte conosco aí nessa caminhada. Senhor presidente, gostaria de iniciar aí, para encaminhar aqui, duas moções de condolências. A primeira delas, a família do senhor Moacir Soligo, que acabou falecendo também depois de um acidente aqui no nosso município, um trágico acidente. E também a dona Irene Dalbelo Forquezato, também, que acabou falecendo nesse dia também. Então, moção de condolências, nosso respeito e nossa consideração também, as duas famílias que perderam seus entes queridos nesse dia, e nossa consideração e também valorização nesse momento, e nossa palavra de conforto. E abro também aos colegas vereadores, se gostariam de subscrever também na sequência. Bem, senhor presidente, a comunidade que nos acompanha, e está aqui o Atílio, o Eduardo, não sei se tem mais algum morador da... Ela também é moradora do bairro Aparecida, do condomínio Aparecida, na rua Mansueto Bertan, que vem até essa casa, colegas vereadores, e reivindicar a abertura do acesso ao condomínio localizado no bairro Aparecida. Já por muito tempo, vereador Muniz, vem cobrando junto à administração municipal a solução daquele problema, da abertura total daquela rua, que está aberta só metade, e justamente o acesso, que dá acesso ao condomínio Aparecida, onde oito famílias adquiriram seus apartamentos, suas moradias, que estão impossibilitadas de entrar, morar nesses apartamentos, porque não têm o acesso adequado. Então, eu venho aqui, encarecidamente, colegas vereadores, pedir também o empenho de cada um dos senhores, a vereadora Srilei, como líder do governo também, e nós nos abraçarmos nessa causa juntos, para cobrarmos as melhorias necessárias, a abertura daquela rua, a rua Mansueto Bertan, no bairro Aparecida, que há tanto tempo vem sendo reivindicada, e que até agora, infelizmente, foi feita uma recuperação da estrada, que está aberta, mas o acesso mesmo ainda não foi realizado. Então, dizer a Tílio, Eduardo, que os demais moradores, que nós estaremos aí nessa semana ainda, fazendo essas cobranças junto ao Executivo, para que logo esse caso se solucione, e que as pessoas possam entrar, os moradores possam ter o acesso àquela localidade, ao condomínio Aparecida, que foi edificado, e que estão realizando o sonho, saindo do aluguel, e que estão aí impossibilitados de entrar naquele condomínio. Então, peço apoio aos colegas vereadores, para também nós votarmos favoráveis à indicação, e pedirmos aí o empenho do Executivo, que é um trabalho que não demora muito, vereador Muniz. Poucas horas aí de trabalho, faria o trabalho de abertura, deixaria tudo em dia, e com certeza resolveria aquele problema. Sim, vereador Srilei. Só uma pergunta, quando se constrói um condomínio, você faz um loteamento, a construtora tem que dar infraestrutura completa, como é que constrói um condomínio sem rua? Mas já está consolidado lá, um espaço que já está consolidado, inclusive tem que ter licença, tem até um pinheiro que tem que ser retirado, tem um pinheiro que tem que ser retirado, inclusive na rua, tem que ter uma licença ambiental para poder ser retirado também. É, mas me estranha a construtora não tomar essas providências antes, não é, Adriano? Mas eu vou procurar me informar. Isso, já solicitaram, já solicitaram o Executivo, então a cobrança que agora realmente possa sentar junto ao Executivo, é realmente resolver, mas é importante buscar, e a vossa senhoria também tem feito esse trabalho, e nós buscarmos juntos a solução desse problema, porque realmente as pessoas vieram até aqui hoje, porque não tem mais a quem recorrer. Então, realmente que seja buscada a solução desse fato. Também, senhor presidente, colegas vereadores, hoje também volta para a votação o projeto que pedimos vistas na última sessão, que trata da questão das árvores, da limitação do plantio de árvores sob as redes elétricas aqui no nosso município, na área rural, onde nós buscamos aí, no pedido de vistas, buscamos o apoio da Secretaria de Políticas Ambientais, e as sugestões também dos profissionais daquela secretaria, para também amadurecer e poder trazer algumas melhorias nesse projeto de lei que apresentamos na última sessão. E que agora vem como em forma de projeto de lei substitutivo, colocando aí o que nós discutimos na última sessão, que era principalmente a questão da multa, ou seja, da sanção, para que realmente se torne efetivo aquele projeto. E através do estudo que foi realizado junto à Secretaria de Políticas Ambientais, e de acordo com o Código de Posturas do município, onde já é praticado as 200 unidades fiscais de referência monetária que o nosso município, então foi aplicado e colocado no projeto a multa de quem não respeitar o projeto dessas 200 unidades fiscais monetárias de referência aqui no nosso município, para que realmente o projeto tenha efetividade. E para a comunidade que nos acompanha, o projeto prevê o quê? Em todas as redes de distribuição de energia, aqui no nosso município, no interior, deve respeitar 20 metros do seu eixo ou plantio de árvores exóticas, ou árvores de grande porte. Ou seja, árvores que, depois da sua maturidade, tenham aí mais de 10 metros de altura. Por que isso? Isso é fato também, o CUC tem acompanhado isso, e dados da Iguaçu Energia também, mais de 70% dos casos de quedas de energia aqui no nosso município, em todo o estado, advêm do quê? Das árvores que acabam caindo em cima das redes de energia. Então, esse projeto tem realmente essa preocupação, e que nós estamos agora com as emendas, com os estudos da Secretaria de Política e Ambientais, colocando novamente para a votação, para realmente trazer mais qualidade na questão da energia, que é claro que deve ser considerada a fala do nosso colega vereador Muniz, que deve ser melhorado muito, mas é uma alternativa aí que nós verificamos para poder não solucionar a CUC, mas dar uma melhor qualidade e resolver em partes os problemas que estão acontecendo. Boa noite a todos, colegas vereadores. É uma pena que a gente não pôde acompanhar desde o início este projeto, até mesmo porque aqui constam as redes de distribuição de energia elétrica, e um dos maiores problemas que nós temos hoje, em alta tensão, vereador Adrianinho, é o sistema de transmissão. Ou seja, de Xancherê hoje saem pelo menos nove linhas de transmissão de alta tensão, seja ela em 138, ou seja ela em 69 KV. As redes de distribuição são em 23 KV. Então, para, de repente, um próximo projeto que se possa fazer também, a empresa que eu trabalho, todo ano precisa fazer licitação para fazer corte de árvore nas linhas de transmissão, infelizmente, na distribuição, ela não contempla. De repente, num próximo projeto, a gente poderia até incluir as redes de transmissão também, não só da Celesc, como da EletroSul e das outras empresas geradoras que transmitem a energia aqui para o município de Xancherê. Com certeza, vereador, até como sugestão, esse projeto também está tramitando, parecido a esse, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Então, toda essa demanda mais regional, que, claro, ocorre nessa instância, está sendo discutida na Assembleia do Estado também, projeto parecido, mas que está em primeira votação. Se a vossa senhoria entender que deva ser acrescentado, os demais vereadores também, não há óbice nenhum de nós acrescentarmos aí como sugestão também e nós buscarmos realmente esse entendimento e isso também, para melhorar também a transmissão que vai para os outros municípios, a qualidade da energia. Se tiver condições, a gente pode pedir vistas nele, nesse mesmo substitutivo aqui do projeto, e a gente incluir no projeto de lei, então, as redes e transmissão também. Uma emenda, né? Uma emenda poderia ser? Então, no mérito da votação, na sequência, então, a vossa senhoria e também a presidência, que creio que deve ter ou parecer jurídico também um outro adendo, também podem estar fazendo as considerações e não há problema nenhum. Mas só reforçar que é importante a gente discutir, que vai trazer aí uma melhoria importante para a qualidade da energia aqui no nosso município, que a gente tem encaminhado, discutido nesse sentido. E como nos comprometemos, então, em trazer aqui as emendas e amadurecer o projeto, então, nessa noite, estamos apresentando novamente. E também não poderia deixar, nessa noite, senhor presidente, colegas vereadores e a comunidade que nos acompanha, também de me pronunciar aqui e colocar nosso parecer, que inclusive já, em alguns meios de comunicação, já debatemos esse assunto, a questão do pedágio, senhor presidente. Nós não conseguimos acompanhar o debate lá em Chapecó, mas também estamos atentos a esse debate e, principalmente, nós, na nossa essência, no nosso princípio, nós fomos sempre contrários à instalação de pedágios ou qualquer forma de privatização das rodovias. Isso é uma questão que nós discutimos enquanto Partido dos Trabalhadores, que também nós verificamos que o governo, em suas esferas, seja ela municipal, estadual ou federal, que tem sua responsabilidade, tem de manter as rodovias com qualidade, com acesso adequado a todos, a toda a população brasileira. Então, isso nós entendemos e que nós cobramos sempre essas melhorias, como foram cobradas a questão do recapeamento e os buracos da BR-282, como nós cobramos também das SCs aqui da nossa região, que também estão em péssimas condições, casos aí que vai para Xavantina, mais de um ano o problema se alastrando, que houve queda de barreira e até agora não foi feito nada. Então, temos isso na nossa essência. Mas, como o encaminhamento já foi dado, a concessão já foi consolidada, o governo tomou essa decisão, a nossa opinião e a nossa posição é que, justamente nesse debate, o vereador Muniz já colocava, é que seja cobrado um preço justo do pedágio que vai ser colocado aqui no nosso município. Então, a comunidade deve sim se organizar, essa casa também teve um papel fundamental nesse trabalho, e se mobilizar e cobrar de forma efetiva que seja cobrado um preço justo. O valor que foi colocado e divulgado pela imprensa é o teto, o teto que foi estabelecido pela Agência Nacional de Transporte para que possa ser feito o processo licitatório. O processo de concessão é diferente da privatização. A privatização, você concedia, concedia não, privatizava todo o perímetro da rodovia e a empresa que oferecia e pagava mais acabava vencendo o processo. A concessão é diferente. É pelo menor preço do pedágio. Então, o limite é aos 14,20, que é claro, é um valor muito alto, mas que o processo licitatório ainda vai ser feito e que o menor valor é que vai vencer. Mas que nós precisamos ficar atentos. Mais dois, senhor presidente, para finalizar. Para cobrarmos realmente que seja efetuado e que a Agência Nacional de Transporte, que a empresa, possa realmente considerar a nossa região e fazer um valor razoável. Considerando também esse pedido que o vereador Muniz já fez, da isenção, que isso já é feito em outros municípios onde o pedágio é instalado, da isenção dos veículos que são emplacados no município de origem do pedágio. Que possa ser feito isso e realizado uma espécie de um acordo que nós também podemos reivindicar enquanto representantes do povo para que aconteçam essas condições. Mas a gente não pode também se assustar. O processo está aí, precisamos amadurecer a proposta, cobrar junto às autoridades, mas não precisamos achar também que é um bicho de sete cabeças, porque a empresa ainda não foi licitada, então tem muita água para correr. mas considerar aqui que nós temos que, enquanto vereadores, enquanto comunidade, e cada cidadão chancherense tem que fazer esse papel também de cobrar, de reivindicar das autoridades, dos responsáveis, para que isso não seja feito um valor muito alto e que seja cobrado de forma justa. Às vezes a gente compara com os pedágios do litoral, o vereador Muniz, mas o processo que ocorreu lá, o governo fez o que antes? Duplicou toda a rodovia e depois fez o processo da concessão. Aqui talvez não chegue ao valor de 1,90, porque a empresa vai assumir a duplicação da rodovia, talvez seja mais, porque é diferente do litoral. Então nós temos que avaliar também as variáveis que estão colocadas nesse processo, mas reforçar aqui, nós estamos de olho também, estamos de acordo com as reivindicações e vamos estar juntos para conseguir o menor valor possível para a comunidade chancherense e a comunidade regional também, para não comprometer a cadeia produtiva da nossa região, para não comprometer também a população que tem que transitar diariamente em toda a nossa região para trabalhar. No mais, agradecer aqui a presença dos senhores que vieram até essa sessão, desejaram a todos uma boa sessão e uma boa semana. A palavra está com a bancada do PSDB, passo a presidência ao primeiro secretário para fazer uso da palavra. A palavra com o vereador Wilson Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos acompanha aqui da plenária, que nos acompanha pela TV Câmara, o nosso boa noite. Gostaria de cumprimentar meus correligionários do PSDB, que na última sexta-feira estivemos em um importante seminário que aconteceu em Cordilheira Alta com as lideranças do partido da nossa região, aqui da região da MAI, juntamente com mais quatro regiões aqui do oeste de Santa Catarina. Tivemos aí uma importante explanação do nosso presidente estadual, deputado Marcos Vieira, do deputado Leonel Pavan, dando um panorama de como é que estão os trabalhos do partido a nível de Estado, quais são as nossas prerrogativas e metas para os próximos anos. Então, cumprimentar a presença de todos que puderam estar presentes, prestigiando, e onde foi dado posse a executiva provisória do nosso partido, tendo aí como nosso novo presidente o Lauridama. Então, fica aqui o nosso cumprimento, o nosso registro. Gostaria também de agradecer a presença dos vereadores que puderam participar da audiência pública que tratou justamente da questão do pedágio da BR-202, em especial, da Ivone Cirino, da Cileme Negola, que incansáveis estiveram lá fazendo o seu papel, defendendo o interesse da população chancherense. Nós tivemos o vereador José, que ficou representando a Câmara aqui em um evento no município, o vereador Calfas, que estava de plantão, não pôde comparecer, enfim, os vereadores que estavam em viagem, mas os que estavam presentes aqui puderam se manifestar pela forma arbitrária, pela forma que foi conduzido esse processo. Então, quando se fala de dar publicidade aos atos públicos, de fato, nos tomou de surpresa a informação de que estava sendo discutido naquela ocasião um assunto tão importante como é o da instalação dessa praça de pedágio aqui no nosso município. Então, a forma que a NTT conduziu esse processo de uma forma muito obscura, que não deu oportunidade para a comunidade se manifestar. Então, foram, segundo o edital da NTT, realizadas três audiências públicas. Em Santa Catarina, a única foi aquela de Chapecó. Então, a gente teve a oportunidade de se encontrar aqui um dia antes para discutir a nossa saída para essa audiência, para poder fazer o registro das nossas indicações, das nossas observações, para que pudesse deixar registrado e ir para a avaliação dessa comissão que está organizando esse edital. Então, gostaria também de agradecer publicamente aqui a vereadora Ivone e a vereadora Silei por terem declinado da palavra lá para que eu pudesse representar a nossa Câmara e fica aqui meu agradecimento às duas excepcionais vereadoras que estão fazendo um papel fundamental na defesa do interesse do cidadão xancherense e dizer para a comunidade quais são os principais pontos que nós debatemos e apresentamos a proposta lá no último dia 23. então a praça de pedágio de xancherê ela vai abranger desde Chapecó até a região ali de Água Doce então a concessão vai ser concedida em uma são cinco praças de pedágio em uma única licitação ou seja a empresa que for vencedora da licitação ela vai poder explorar as cinco praças de pedágio como é que está sendo calculado o valor de cada pedágio eles estão considerando o quilômetro percorrido então a maior praça vai ser a praça de xancherê como é que está sendo considerada a questão do investimento segundo o edital a empresa vencedora ao ter realizado apenas 10% da obra já vai poder começar a cobrar o pedágio ela não disse se é em cada trecho então ela pode fazer essa construção lá em Curitiba por exemplo que nós já vamos ter que começar a pagar aqui porque é uma única uma única concessão outra situação que ficou muito curiosa e foi motivo de grande satisfação de todos os presentes foi o fato de o trecho de concórdia estando incluso no processo nós teríamos um valor aproximado aqui de 14,20 valor sugerido segundo os estudos da NTT sem aquele trecho esse mesmo pedágio aqui de xancherê custaria em torno de nove reais a área de maior custo de duplicação seria justamente aquela de concórdia por conta da situação do terreno relevo a serra então seria extremamente dispendioso então por que que nós temos que pagar a conta de uma obra que não vai ser realizada aqui vai ser realizada lá em concórdia naquele trecho e se concórdia tivesse o trecho eles teriam que pagar em torno de sete reais 10,20 centavos então nós estaríamos pagando 14,20 eles 7,20 sem o trecho deles nós estaríamos pagando em torno de nove reais outra situação que foi questionada foi que nós queremos que seja executado pelo menos aqui os 10% dessa obra que não seja em toda a sua dimensão que seja setorizado foi a nossa sugestão e que fosse fracionada essas praças então para cinco empresas poderem participar por que uma empresa só fazer a exploração de todo esse trecho nós temos um questionamento que foi levantado inclusive pelo deputado Esperidio Amin por que que esse traçado não leva para os portos de Santa Catarina então eles estão conduzindo todo o escoamento da produção aos portos do Paraná então o que que se prevê com isso o que que se deseja com isso a NTT não soube responder as indagações feitas pelos participantes então ficou muito curioso o motivo de estarem esvaziando aqui os portos catarinenses nós também ficamos espantados com alguns detalhes apresentados pelo estudo da NTT segundo o estudo o nosso trecho aqui da BR202 tem um fluxo diário em torno de nove mil veículos já a polícia rodoviária federal diz que circula aqui pelo nosso trecho de Xaxerê algo em torno de 22 mil veículos por dia então isso tem uma diferença significativa e que vai afetar diretamente na formação do preço do pedágio já que circula muito mais do que o dobro do estudo realizado pela NTT então por que dessa forma qual é o motivo outra situação que também foi amplamente debatida foi o fato de que nesse estudo apresentado pela agência essas licitações essas concessões elas tem ficado em torno de 51% do valor sugerido então se ele já tem isso por média por que dá uma margem de 100% já que são fechados em torno da metade para que deixar essa margem já no edital então por que não reduz esse valor teto então são todas essas indagações que gerou uma preocupação muito grande nos participantes quando se fala em pedágio você não pode induzir ou obrigar a todas as pessoas a passar por uma única estrada sendo obrigadas a pagar pedágio tem que ter uma via alternativa e eu pergunto onde é que está a via alternativa de ligação de todo oeste catarinense quem quiser escoar sua produção de Chapecó por onde é que vai passar se não for passar aqui pela 282 vai ter que ir pelo Paraná vai ter que ir pelo Rio Grande do Sul nós não temos essa essa oportunidade aqui na nossa região então outra situação que é mais indignante de todas quando se fala de infraestrutura a obrigação de manter toda a estrutura viária enfim é do governo federal porque repassar essa obrigação para a comunidade então é assumir que não tem competência suficientemente para administrar os recursos aí que são arrecadados e que não são poucos todos nós estamos cansados de pagar impostos não foi apresentado nenhum tipo de proposta só mais nenhum tipo de proposta dizendo que a nossa comunidade seria beneficiada com uma isenção deste ou daquele imposto justamente por conta de que o governo federal não vai mais gastar nenhum centavo para manutenção dessa rodovia e por que só até Chapecó por que não ligar até São Miguel do Oeste até a fronteira com a Argentina porque não tem viabilidade econômica então só interessa se tiver retorno financeiro a concessão de estradas e por que a praça aqui em Xancherê tem um projeto de lei número 1023 de 2011 de autoria do nosso deputado Esperidão Amin que já prevê essa possibilidade de isenção para veículos sediados onde tem a praça de pedágio só falta fazer o sancionamento da lei então ela já foi aprovada nos dois turnos estamos aguardando a presidente da república fazer essa sanção até agora não ocorreu também estamos aguardando uma resposta nesse sentido nós sabemos que o governo federal para investir em portos em Cuba tem dinheiro para investir ferrovias na Venezuela tem dinheiro para investir em obras mundo afora tem dinheiro e para investir na nossa infraestrutura infelizmente aqui da região não tem então nós queremos pedir a todos os vereadores aqui que tem base partidária nos partidos que governam o nosso país que façam esse apelo junto a seus deputados junto a seus senadores para que se sensibilize nós só temos essa única rodovia para escoar a nossa produção a comunidade já não aguenta mais de tanto pagar imposto agora vai ter que financiar a obra porque executando 10% da obra a empresa já vai poder cobrar esse valor em pedágio então quem vai pagar a obra não é a empresa somos nós os usuários então até que ponto o povo brasileiro vai ficar quieto vai ficar silente a uma situação dessa seu discurso antes não podia privatizar nada não podia ter concessão nenhuma agora pode uma boa noite a todos muito obrigado devolvo a presidência dos trabalhos o vereador Wilson a palavra está com a bancada do PMDB o meu boa noite senhor presidente senhor presidente colegas vereadores colegas vereadoras meu colega de bancada vereador Nego Té público presente nesta noite pastor Lauro seus convidados também ao Carlinhos pai do nosso vereador Renato ao Vilmar Dusson colega também de algumas jornadas aí né Vilmar pessoal também que nos prestigia nesta sessão desta noite aqueles que nos acompanham através da TV Câmara dizer que é um misto de alegria e expectativa estar de volta a essa casa mesmo que seja por um prazo tão curto de 30 dias espero corresponder aquilo que o nosso partido PMDB nos proporcionou que foi no início desta legislatura tivemos a oportunidade de fazer alguns projetos algumas indicações alguns requerimentos até em parceria com então o presidente Fernando Calfas até com Renato Muniz também o vereador Adrianinho na época e o próprio vereador Biasuz pelos assuntos que acompanhamos aqui o que está permeando mesmo a sessão de hoje é claro que vamos ter daqui a pouquinho a pauta de hoje é exatamente duas questões a questão da BR-282 e a questão da energia elétrica antes de entrar no fato diretamente da questão da visita do vereador Renato Anel que aliás tive oportunidade de ler a sua a matéria feita pelo pessoal da imprensa desta casa li e reli várias vezes mas antes de entrar nesse assunto eu gostaria de fazer um pedido a vereadora Cirlei para que solicitasse ao setor competente da prefeitura municipal sei que algumas indicações já foram feitas no que diz respeito ao pós-tornado aqui no município de Chancherê mas eu tenho feito quase que diariamente quando vou ao meu trabalho pela rua Joinville e demais ruas do bairro dos esportes e o que me parece ali é um trabalho muito simples de ser feito que é a retirada daqueles daqueles braços da iluminação pública é um serviço simples de fazer não precisa fazer licitação porque eu acho que o pessoal na prefeitura tem pessoas competentes na prefeitura para fazer isso por que eu digo isso ou substitui coloca o novo eu sei que essa região ainda tem algumas casas que não possuem energia ainda pelo fato de estarem em reconstrução mas é a questão segurança passa uma pessoa por baixo desses postes um braço desses pode causar um acidente grave para as pessoas então solicitar que na medida do possível sejam retirados até porque as pessoas que vêm de fora e muitos até nos pedem onde é que é o local da cidade onde foi que o tornado atingiu onde foi o foco mesmo o olho do tornado a gente fica não foi naquela região bairro Taca descendo o bairro dos esportes o pessoal faz essa visita o ginásio de esportes hoje infelizmente também é um cartão de visitas entre aspas onde as pessoas vão ver o que aconteceu durante o tornado vendo da dimensão daquilo que aconteceu e ao mesmo tempo vê aqueles braços esse fim de semana vem umas pessoas de fora e me perguntaram mas isso é um serviço tão fácil de se fazer somente retirar ou substituir ou retira e guarda para posteriormente ser então substituído porque fica uma imagem já foi bastante complicada a situação do tornado as pessoas sofreram muito e muitas ainda estão sofrendo e você passa naquele local a rua está toda escura aqueles braços pendurados e fica uma sensação bastante complicada então solicito a vereadora para que faça esse pedido ao setor competente da prefeitura de Xancherê por gentileza só me diga direitinho o nome da rua a rua Joinville me parece que é uma das mais complicadas no bairro dos esportes do que sai da avenida Brasil e vai até o ginásio da Câmara Júnior aquela região são vários locais que tem ainda esses braços pendurados lá então mas principalmente na rua Joinville fazer uma indicação verbal para isso podemos fazer uma indicação verbal então para que o setor competente da prefeitura faça na manutenção eu sei que me parece que vereadora que tem o encaminhamento de uma empresa que faz o serviço de iluminação pública que isso é conforme eu até li hoje é o dever da prefeitura fazer isso então me parece que houve uma licitação mas que pelo menos a retirada para que as pessoas possam fazer essa retirada desses braços a questão da BR-282 é notório a gente fez uma viagem na semana passada a Florianópolis e o caso é complicado não é só aqui na nossa região até Florianópolis se você viajar se bem que tem uma empresa fazendo um trabalho ali na região de Lages e o trabalho que eles estão fazendo lá não é somente aquele tapa-buraco eles estão fazendo aquilo que o vereador Renato falou aqui que é realmente tirar a parte do asfalto que é complicado e colocar um asfalto novo que é isso que resolve você só botar lá brita, areia e colocar um asfalto quente por cima isso na primeira chuva que der e o primeiro caminhão que passar vai certamente danificar novamente se nós hoje da forma que está a BR-282 daqui a Chapecó o DENIT ou a Agência Nacional de Transportes deveria pagar não nós pagar pedágio então é claro que isso é um fato que vai acontecer o pedágio mas é bom que nós tenhamos atentos a esse problema a questão energética vereador Renato a sua visita à Agência Nacional de Energia Elétrica talvez tenha sido pelo que eu conheço uma das primeiras aqui do pessoal da Câmara de Vereadores de Xancherê na questão de se conhecer um pouco mais da área de concessão da Iguaçu Energia eu trabalho há 25 anos e 9 meses na Celesc Distribuição de Santa Catarina que é a Centrais Elétricas de Santa Catarina hoje dividida em 3 empresas geração transmissão e a distribuição e está no mesmo patamar da Iguaçu Energia ela terminou o prazo de concessão recebeu os 30 anos de renovação mas é um prazo de 30 anos sendo que nos próximos dois anos vereador Renato precisa cumprir metas e não são metas pequenas como a empresa pública vai ter que ver diminuição de pessoas o que pode complicar a questão social porque vai se criar um PDVI me parece que no final de 2016 para que a ANEL determinou que a Celesc coloque tantos funcionários por consumidor e me parece que no caso da Iguaçu também mas o maior problema mesmo da Iguaçu Energia eu acredito que seja na questão de investimentos hoje nós temos aí redes de distribuição principalmente no interior que fazem desligamentos quase que diários os relés que estão instalados hoje nas subestações eles são modernos e qualquer qualquer perturbação que der no sistema ele desliga mesmo então também esse projeto que tem aí da questão do plantio de árvores ser regulamentado também é importante por isso que eu peço que na hora da votação a gente possa incluir as linhas de transmissão porque hoje nós temos aqui linhas que saem até de 500 KV e que passam por Xancherê nós trabalhamos em Xancherê com 23 mil volts que é o que a Iguaçu Energia trabalha mas nós temos aí linhas de transmissão de 500 KV de 250 KV de 138 mil volts quer dizer isso também preocupa bastante até um trabalho que foi feito pela Secretaria da Habitação através do Vilmar do Sol né Vilmar quando da da construção de uma uma horta comunitária lá no bairro Vila Sésamo a preocupação exatamente da Selesc e da Eletro Sul é as construções debaixo das linhas de transmissão e também a questão das arborizações também é essa preocupação então por isso mesmo eu acho que nós temos que acompanhar de perto e incluir também as linhas de transmissão ainda voltando a Iguaçu Energia eu peço mais dois minutos senhor presidente na questão da Iguaçu Energia nós temos o grande problema que é o chamado DECFEC é um termo técnico mas que nós podemos com o passar dos dias aí das outras sessões esmiuçar mais o DECFEC são os índices que são medidos onde a ANEL vê a duração que é o DEC do desligamento e o FEC que é a frequência ou seja com que frequência tal linha de transmissão ou de distribuição é desligada e o DEC que é o TEC que é o tempo ou seja a frequência e o tempo que essas linhas são desligadas mas tudo isso também a gente tem que constar a questão do tempo do tempo ruim no caso do tornado isso existe como explicar dias normais de sol 10 horas da manhã você ficar sem energia 5, 10 minutos aí não tem explicação a não ser que um vereador como eu como o Renato bata o seu carro no posse de clube pode ser que aconteça isso mas não é por aí eu acho que em dias bons o sistema tem que estar de pé então eu acho que é bom que a gente acompanhe esses me parece que é 5 anos né vereador 5 anos é isso se me permite uma parte vereador são 5 anos que a ANEL vai estar averiguando todas as concessionárias e se caso durante esses 5 anos eles fizeram uma tabela de cada concessionária a Iguaçu está aqui o ponto de que a ANEL quer aqui então durante esses 5 anos se a Iguaçu não chegar aqui vai ser rescindido o contrato vai ser aberta uma nova licitação ou vai ter intervenção de administração aqui pela ANEL ou no caso de 2 anos consecutivos se em 2 anos consecutivos não houver melhora da mesma forma a ANEL vai entrar em vigor e o que eu fiquei abismado é que a situação que eles analisaram lá que era do potencial econômico da empresa para poder revalidar a concessão e também da questão da qualidade da prestação de serviço todas as empresas geralmente deveriam emperrar na questão financeira não a Iguaçu é na questão da qualidade de serviço ou seja arrecadou bastante segundo isso o diretor da ANEL o doutor André Perpitoni ele falou a Iguaçu então está arrecadando muito e não está investindo por isso que está essa falta de qualidade município então nós temos que cobrar temos que cobrar e dar publicidade como o vereador Wilson dos atos públicos que não estão sendo dados aqui na região oeste parece que é o faroeste do Brasil que as coisas demoram um pouco para se chegar mas estamos aqui atentos e vamos estar aqui juntos creio vossa excelência é competente nessa área e poderá nos iluminar nessa situação para vocês terem uma ideia 97% da energia distribuída no estado é feita pela empresa Celesc apenas 3% ou seja Xancherê e mais 7 municípios pela empresa Iguaçu e uma cooperativa lá em Trombudo Central então eu acho que nós temos que acompanhar de perto sim sem dúvida nenhuma diariamente a gente vai acompanhar essa questão energética aqui no município de Xancherê demais desejo aí a todos uma boa sessão um bom retorno após a sessão de hoje e que tenhamos todos um bom trabalho obrigado palavra ainda está com a bancada do PMDB palavra está com a bancada do PP palavra está com a bancada do PTB boa noite a todos vou perguntar aqui presidentes vereadores vereadoras público está presente bem nós tivemos a semana passada como colocado aqui pelo Renato no DENIT onde foram liberados aproximadamente 30 milhões para o recapiamento de algumas alguns trechos da BR2 do 2 entre Ponto Serrada e São Miguel do Oeste então esses 30 milhões devem ser gastados nos próximos quatro meses para o recapiamento a empresa que ganhou a licitação SSM de Minas Gerais uma empresa muito forte então nos deu uma alegria muito grande saber que esse trecho e um dos pontos mais críticos vai ganhar um recapiamento do asfalto tirado a pavimentação já existe e feito uma nova pavimentação na via então aqui o preto foi uma pessoa muito prestativa uma pessoa um jovem já na já na na pasta do DENIT é uma pessoa extremamente prestativa uma pessoa que nos colocou a par de muitos assuntos em torno das BRs federais do nosso município do nosso estado inclusive alguns remanejamentos de BRs do litoral que os valores serão aplicados aqui na nossa região também estive no Badesc onde lá foi constatado que teve teve a última vistoria das pavimentações asfálticas que estão sendo feitas em nosso município no dia no dia 10 de 6 de 2015 mas as obras se encontram paradas há mais de 120 dias antes do tornado já as obras se encontravam paradas não existia nenhuma máquina trabalhando na pavimentação em nosso município mas segundo eles está tudo ok eu vou enviar um relatório para eles das ruas paradas as fotos tudo isso para que eles tenham base do que está acontecendo no município de Xenxerê quem fez essa vistoria foi o engenheiro de Chapecó juntamente com engenheiros da prefeitura municipal de Xenxerê então a última vistoria dizendo que estava tudo ok foi dia 10 do 6 e se alguém viu alguma máquina por aí que me avise fazendo a pavimentação ou mexendo nas ruas que começaram a pavimentação e não estão concluindo e esse dinheiro do Badesc ele tem prazo ele tem um prazo de 12 meses para esse dinheiro ser gasto como ele me explicou lá pode que ser que eles façam um espiche um pouco o contrato como pode ser que não vai depender da negociação mas assim nós poderemos até setembro ou outubro que foi quando foi feita a licitação ano passado está esse dinheiro retornando para os cofres do Badesc ele quer pagar o Olívio que é o presidente do Badesc ele queria que as obras já estivessem todas prontas para ele poder pagar que eles ganham no empréstimo do dinheiro quanto mais dinheiro eles emprestar mais eles ganham então para eles se tivesse tudo acabado as obras de chanchereira era uma maravilha e fica aquele empurra que aqui no município que uma empresa pegou barato asfalto que não vai mais fazer que foi aumentou o petróleo aumentou isso aumentou aquilo e infelizmente fica nesse jogo de empurra e as pessoas que estão sofrendo nos bairros diante da pavimentação que começou e não foi concluída aqui também esteve semana passada eu acho o ministro ministro das cidades liberando 1 milhão e 700 para o município de chanchereira também para a pavimentação o Badesc é 10 milhões 1 milhão e 700 para a pavimentação da nossa cidade que deve ser investido nos próximos meses ou no próximo ano na pavimentação asfáltica na nossa cidade também temos aqui em chanchereira a questão do saneamento básico essa é uma novela muito comprida uma novela cabulosa que infelizmente o saneamento básico parou parou foi investido 10, 12, 15 milhões e o saneamento básico parou era 40 milhões e sanou o saneamento básico a culpa é de quem? uma das maiores obras do município de chanchereira e uma das obras que mais vai beneficiar a população a nossa população de chanchereira se chama saneamento básico que todas as pessoas precisam ter mas infelizmente está parado culpa da administração culpa do governo culpa do contrato precisamos uma explicação nós não podemos parar uma obra no meio uma obra que já foi investido 15 milhões 16 milhões para amanhã ou depois está tudo entupido e infelizmente nós não podemos fazer mais nada com isso tanto ver fazem uma festa por 1 milhão e 700 16 milhões que foram investidos estão indo pelo ralo estão sendo jogados fora 16 milhões foram investidos é 40 milhões de saneamento básico vereador Adriano obrigado pela parte vereador com certeza esse é um tema muito importante que nós viemos acompanhando desde 2013 que realmente o descaso é total nós viemos na semana passada em linha invernadinha onde seria a estação de tratamento totalmente abandonado inclusive com segundos populares que moram na região que foram furtados já vários equipamentos da estação de tratamento e que se voltar a obra vai ter que fazer muita coisa de novo que estava tudo pronto e não são só 15 milhões são quase 30 milhões o projeto todo vereador João Paulo que viria na sequência e que a comunidade está esperando para ter a segunda etapa os bairros que iriam ser contemplados com a segunda etapa e até mesmo antes de chegar até a pavimentação asfáltica porque você vai fazer o asfalto tem dinheiro para fazer asfalto 10 milhões do Badesc 1 milhão 1.7 do governo federal aí vai fazer asfalto e depois vai ter que fazer romper tudo rasgar de novo e fazer o saneamento básico então parece que estão invertidas as ordens de prioridade de trabalho e infelizmente a coisa não anda mas que realmente deve ser cobrado com mais firmeza por parte do executivo porque nós tivemos em Brasília vereador João Paulo ainda em 2013 o que nos foi repassado pela Funasa que foi perdido um prazo para encaminhar a segunda etapa e também por o problema de uma complicação de travessia junto à área da BR-282 que era o final da obra que estava sendo aguardado para poder ligar toda a ligação do centro até a estação de tratamento então tem que colocar a cara para bater o executivo tende a assumir esse trabalho nós estamos cobrando isso já há muito tempo mas a coisa precisa andar porque daqui a pouco vai virar mais um caso que o Ministério Público vai ter que investigar porque a coisa não anda e o serviço não vai ser feito vai estar tudo entupido pessoas fazendo ligações clandestinas na tubulação e daqui a pouco quando for aberto vamos ver o que vai acontecer de repente o investimento de 10, 12 milhões que vai ter que ser feito novamente 3, 4, 5 milhões para poder recuperar a estrutura que já foi feita então parabéns vereador por tocar nesse assunto e ter nosso apoio aí nessa cobrança bem também vou entrar aqui na questão do pedágio na BR-282 por enquanto nenhuma empresa ainda a licitação não aconteceu nenhuma empresa ganhou a licitação é o menor preço a gente não tem como calcular qual o valor que vai ser acredito que não devo a passar de 4 reais mas sou contra o pedágio sou contra o pedágio em nosso município por quê? nós vamos deixar escapar divisas o nosso comércio vai perder se fizer o pedágio na fêmea o pessoal que vinha de Chaxim de Lajado não vão mais vir então é é muito complicada essa questão querem fazer o pedágio? façam lá em Chapecó em São Miguel do Oeste em qualquer lugar eu sou contra o pedágio no município de Chaxerê eu não quero que a população pague nem um real de pedágio já chega o IPVA chega os impostos sobre os veículos todos os impostos que é pago sobre cargas e mais o pedágio em nosso município então nós temos que lançar uma campanha no município de Chaxerê contra o pedágio e se precisar fechar a BR vamos fechar a BR precisar não deixar o pedágio se instalar no município de Chaxerê vamos fazer isso o povo tem força o povo já foi para a rua e já mostrou que tem força e é isso que nós precisamos nós precisamos do pedágio já chega o que nós pagamos a grande realidade é essa tem dinheiro agora para recuperar as vias tem dinheiro tem se se desviar um pouquinho menos as coisas acontecem então todo esse oba-oba é para promover alguém politicamente algumas pessoas estão querendo se promover politicamente deputados estaduais deputados federais querendo se promover em cima de uma questão no pedágio falando que é 14 reais que é 15 reais mas a empresa não ganhou ainda minha gente nós não podemos ser tão burros assim de dizer não vai ser 15 reais vai ser 12 vai ser 11 vai ser 10 vai ser 4 vai ser 1 em Florianópolis é 2,80 Curitiba é 7 reais então não se sabe o valor que vai ser cobrado desses pedágios também aqui vejo um Vilmar do Som aqui na na plateia o Vilmar um grande guerreiro um grande parceiro e infelizmente Vilmar até agora engessaram a habitação eu sei que você tem uma grande vontade de fazer as coisas você tem uma vontade de fazer acontecer em nosso município fazer que as coisas aconteçam fazer moradia para nossas pessoas mas infelizmente engessaram a sua secretaria mas quem sabe agora nesse um ano que falta eles consigam liberar algumas algumas verbas para a sua secretaria para que possa realmente mais dois minutos aquilo que a vossa excelência tem vontade de fazer eu sei que você tem muita vontade de fazer pelo nosso povo bem também aqui lamentar semana retrasada uma passada morreu uma mulher lá da da linha Rodrigues e essa mulher vinha no no SUS na Secretaria de Saúde e tal para fazer exames mais de um ano né ela vindo toda semana para fazer exames e tal e esses exames não eram liberados e vinha diariamente na semana retrasada ela foi internada e acabou falecendo né por falta de diagnóstico por falta dos exames que eram para ser feitos que não foram feitos há mais de um ano ela batendo na porta da Secretaria de Saúde do nosso município mais de um ano coitadinha pobre sem condições e infelizmente é isso que acontece se tu tiver que bater na porta da Secretaria de Saúde do SUS a coisa é muito complicada e muita gente padece muita gente não é pouca é muita gente em nosso município não quero deixar essa lamentação né e dizer que se dê prioridade né para as pessoas que realmente tem sua situação complicada que nós precisamos porque uma dor de garganta uma gripe se resolve fácil um comprimido dois mas as pessoas que que estão com complicações de saúde graves essas tem que ser atendidas imediatamente e isso infelizmente não está acontecendo no nosso município muito obrigado fim do momento da palavra livre passamos para o momento da presidência gostaria de ler aqui o ofício do vereador licenciado Flávio Filap a Câmara de Vereadores de Xancherê Santa Catarina apresados senhores venho pelo presente solicitar prorrogação para mais 15 dias da licença que me foi concedida através da resolução WMS 10 de 2015 desta forma o suplente de vereador Renato Muniz da Silva deverá permanecer investido no cargo até meu retorno sem mais para o momento agradeço a atenção Flávio Filap vereador do PPS também gostaria de ler e colocar em votação pedido de autorização para despesas de viagem dos vereadores Wilson Martins e Fernando Calvas Wilson Martins dos Santos vem requerer autorização para pagamento de despesas de viagem na Florianópolis nos dias 5 a 7 de agosto de 2015 quando participará da reunião no dia 5 de agosto com o senhor Enori Barbieri na SIDASC e o senhor Macir Sopel na Secretaria de Agricultura com o senhor Júlio Bodanese na SC Rural e visitará alguns deputados na Alesc no dia 6 de agosto visitará o DINFRA o DETRAN e o secretário de Estado de Administração o senhor Paulo Roberto Coelho no dia 7 de agosto estará em visita a ProSul com a engenheira Clarissa Borges e também no DENIT em votação votos contrários aprovado por unanimidade solicitação para autorização para autorização do pagamento de despesas de viagem Fernando Calfas vereador desse município vem requerer autorização para o pagamento de despesas de viagem à capital do estado Florianópolis no dia 4 de 2015 a fim de tratar assuntos pertinentes ao município junto à Secretaria de Esporte Cultura e Lazer e Assembleia Legislativa de Santa Catarina assina vereador Fernando Calfas em votação votos contrários aprovado por unanimidade solicito à segunda secretária que faça a chamada dos vereadores chamada do dia 3 de agosto de 2015 Adriano De Martini presente Sleime Negola presente Fernando Calfas presente Ivone Cirino presente João Paulo Menegate José Alvos de Quadra presente Wilson Martins dos Santos presente Áureo Luiz Galvani presente e aqui foi colocado acho que por um engano Renato Bonis da Silva presente é isso aí senhor presidente muito obrigado solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em votação única na pauta de hoje projetos em votação única substitutivo ao projeto de lei número 009 barro 2015 do vereador Adriano De Martini que estabelece limites para o plantio de árvores exóticas e outras árvores de grande porte junto à rede de distribuição de energia elétrica e de outras providências em discussão vereador conforme na hora da palavra livre sobre a proposta que a gente tem aqui senhor presidente também ao vereador Adriano De Martini que seja incluído ou mais um item ou no próprio item de número 1 e de distribuição e transmissão de energia elétrica no município de Chancherê seria só uma mudança de redação de repente né perfeito bem senhor presidente colegas vereadores como falei na tribuna não vejo óbice nenhum importante a sugestão do vereador que tem conhecimento de causa se é possível o presidente fazer essa alteração nós incluirmos essa emenda ao substitutivo e aí já darmos agilidade no processo também tendo em vista também que pelo parecer da assessoria jurídica que nos foi repassado antes dessa sessão o parágrafo único do artigo 4º também deva ser suprimido porque trata da responsabilidade aí por eventuais quedas de energia os proprietários das áreas onde por exemplo o eucalipto caiu na rede de alta tensão então não é de competência seria dos proprietários mas sim da concessionária de energia então há uma inconstitucionalidade na redação do parágrafo único então gostaria também de solicitar a senhora a votação da retirada do parágrafo único do artigo 4º e a inclusão então como emenda das redes de transmissão também sugerida pelo vereador Áureo Galvani e no mais também como já falei na tribuna o projeto já vem agora com as penalidades que foram sugeridas aqui inclusive o vereador Biazus que não está que levantou esse debate e que realmente vai se tornar efetivo o acompanhamento também através da Secretaria de Políticas Ambientais do nosso município e que com certeza quem vai ganhar é a população com a melhoria na qualidade da transmissão aí da energia elétrica com menos quedas se é o que realmente vai acontecer é claro que para a retirada das árvores que já estão nessa faixa de domínio de 20 metros a partir do eixo central vai se ter um tempo não vai ser de uma hora para outra mas que as pessoas possam depois de sancionar dessa lei possam procurar a Secretaria de Políticas Ambientais e se precisar licença vai ser expedida e vai se dar um prazo na Secretaria para poder fazer a retirada das árvores para solucionar esse problema então peço apoio aos colegas vereadores e mais essa importante matéria que estamos discutindo aqui nessa noite vereador só para contribuir na discussão e esclarecer aos colegas vereadores então o parágrafo único do artigo 4º ele diz o seguinte o desrespeito à presente lei acarretará aos responsáveis o pagamento por todo e qualquer dano que ocorrer seja por queda ou por outro problema ocasionado pela árvore só para esclarecer o desrespeito aqui ele já impõe tem a lei 12.651 de 2012 ela já prevê no aspecto federal a responsabilidade objetiva da empresa concessionária de energia então objetivamente a lei já obriga a empresa concessionária a fazer a manutenção então não vai deixar a árvore ou a vegetação chegar naquele porte eu até acredito que poderia permanecer porque a interpretação da lei porque o responsável pelo crescimento da árvore vai ser a empresa concessionária nós estamos dizendo que vai ser a pessoa que plantou e sim quem deixou cair e quem deixou cair foi a empresa que não não se responsabilizou então aqui nós estaríamos criando eventualmente a responsabilidade em nível municipal pela inobservância da empresa concessionária que deixar de fazer a verificação e a roçada necessária então na minha opinião até poderia permanecer até mesmo porque as empresas fazem eu acredito que as empresas fazem a vistoria dessas linhas de transmissão eu acho que deve se manter sim até mesmo para que a responsabilidade fique por conta delas claro eu não vejo problemas eu apenas relatei porque como foi exarado o projeto substitutivo nessa tarde o assessor jurídico nos passou essa que a responsabilidade objetiva é da empresa concessionária e aqui o parágrafo único ele diz o desrespeito da presente lei acarretará aos responsáveis então o responsável é a concessionária por observância que a legislação federal ela já impõe a concessionária a conservação abaixo da rede presidente então poderia constar expressamente então essa responsabilidade da concessionária eu creio que a preocupação do vereador Adriano é que possa recair em algum particular é isso pudesse então pôr de forma expressa o texto de lei pode ser então observância de acordo aqui com a com a legislação federal em consonância com a com a legislação federal nós temos aqui a lei 12.651 de 2012 no seu artigo terceiro vem como as disposições contidas na lei 8.078 de 1990 que dispõe que o fornecedor responde independentemente da existência de culpa pela reparação e o artigo 22 do CDC do código de defesa do consumidor que também prevê a responsabilidade objetiva da concessionária então as observações de inclusão ficam contidas no parecer jurídico até para facilitar para a secretária fazer a redação presidente Adriano só aqui fica bem claro ocasionado pela árvore e se houver algum outro dano é válido igual mas é por conta de vegetação porque o objetivo do projeto de lei ele trata da questão das árvores então é justamente nesse foco outros danos aí não competem a essa esse projeto dessa legislação isso então em votação as emendas sugeridas então pelo vereador Áureo Galvani no que tange a redes de transmissão e a questão do parágrafo único do artigo 4º onde inclui o respeito a legislação federal lei 12.651 de 2012 em seu artigo terceiro a lei 12.651 de 2012 em seu artigo 4º a lei 8.078 de 1990 em seu artigo 14 e o código de defesa do consumidor em seu artigo 22 em votação as inclusões votos contrários aprovado por unanimidade agora em votação o projeto substitutivo votos contrários aprovado por unanimidade solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje projetos em segunda votação projeto de lei AJG 029 barra 2015 que autoriza o poder executivo municipal a receber por doação imóvel rural e da outras providências em votação votos contrários aprovado por unanimidade solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos de lei em primeira votação na pauta de hoje projetos em primeira votação projeto de lei número 006 barra 2015 da autoria do vereador Fernando Calfos que institui no município de Xancherê o projeto casa acolhedora para mulheres vítimas de violência doméstica e de outras providências tem discussão senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras como não utilizei da tribuna senhor presidente quero de forma bem breve saudar nosso colega Kuk que retorna aos trabalhos desse parlamento seja novamente bem vindo Kuk tenho certeza que vai nessa sua passagem aqui vai deixar sua marca como já o fez anteriormente o que nós puder lhe ajudar e colaborar e fazer novas parcerias como fizemos no ano passado aí pode contar com esse vereador no que for e que tiver o meu alcance bem senhor presidente um projeto que entendo importante um projeto que precisa para ele ser instituído vereadora Cilei e vereadora Ivone essa casa acolhedora ela deve trabalhar e tenho certeza que quando for instituída pelo poder executivo municipal através da secretaria de assistência social ser um braço da nossa tão desejada delegacia de proteção a mulher a criança o adolescente e o idoso o que acontece hoje e eu já falei em outras oportunidades aproximadamente 30% das ocorrências registradas na delegacia de polícia de Xancherê 30% é bastante ou seja de cada 10 3 ocorrências envolvem violência doméstica mulheres vítimas seja de ameaça seja de vias de fato seja de lesão corporal então essa mulher chega na delegacia vereador até de madrugada geralmente apanha de homem bêbado essa é a nossa realidade aqui nos finais de semana a delegacia de Xancherê sexta sábado e domingo à noite não tem é batata vereador Ivone vai aparecer ocorrência vai aparecer crimes inflagrantes envolvendo aí mulheres vítimas de covardes essas mulheres na sua grande maioria dependem economicamente do seu companheiro e lá na delegacia lá mesmo quando ela se dá conta de que ela não tem aonde ir ela não tem a quem se socorrer ela acaba desistindo de representar criminalmente o agressor ou representa na hora e no outro dia arrependida volta correndo na delegacia pois é é ele que mantém o lar preso como é que ele vai conseguir trabalhar como é que vai pagar as nossas contas e retira a representação então essa casa acolhedora ela vai funcionar quando instituída como um braço da delegacia da mulher as mulheres vítimas de violência que não tem condição de um parente próximo da casa de um amigo vão ser de forma sigilosa encaminhadas para essa casa acolhedora que vai dar todo um suporte através de profissionais multidisciplinares médico enfermeiro psicólogo e assim por diante por um pequeno período que é pouco uma semana 15 dias até se reestabelecer daquela violência sofrida procurar familiares amigos mas são aquelas primeiras horas aqueles primeiros dias que são os mais difíceis até para fortalecer a decisão dela e encorajar outras que apanham todos os dias e não denunciam os covardes porque não tem aonde ir se eu for na delegacia agora quem vai sustentar a casa onde é que eu vou dormir onde é que eu vou comer então isso resolveria um problema do presente mas eu vejo que a médio e longo prazo iria e penso eu uma forma de incentivar as mulheres a denunciarem esses agressores que não é só aqui em Xancherê é na região toda é de 20 a 30% na região da Maia que as ocorrências são de mulheres vítimas é impressionante quem conhece um pouco o ambiente da polícia e da delegacia sabe bem do que eu estou falando e tenho certeza que muitas pessoas que estão não digo talvez aqui mas em casa nos assistindo são vítimas ou de uma lesão ou de uma ofensa tem palavras que doem mais do que um beliscão que doem mais do que um tapa no rosto então o projeto visa fazer essa parceria quem tem que instituir isso é o poder executivo municipal através da secretaria da assistência social que tem que preparar esse local e o projeto fala os vereadores devem ter lido em uma parceria com o poder o poder judiciário que pode encaminhar também diretamente as pessoas podem fazer uma denúncia lá para o juiz diretamente para o promotor diretamente sem passar pela delegacia então o projeto tem algumas questões mais específicas mas num sentido geral ele trata do que eu falei e eu peço o apoio dos colegas me coloco à disposição para qualquer esclarecimento me permite senhor vereador senhor presidente senhores vereadores aproveito também das boas-vindas ao CUC eu não usei a tribuna aí mas parceira, parceiro companheiro desejo as boas-vindas e que você seja muito feliz conosco aqui e também quero dizer que o senhor também Calfas tem todo um projeto que eu acho que sim mais do que ninguém o senhor merece os parabéns porque culturalmente infelizmente a mulher foi muito explorada isso não é culpa dos nossos homens não culpa ninguém eu culpo simplesmente uma cultura uma época hoje graças a Deus nós temos mais instrução temos mais condições também profissionalmente nos defendermos mas tudo o que o senhor falou é a mais triste realidade não é só a agressão física mas a psicológica a situação de muitas mães que não tem como sustentar seus filhos ser sujeito isso é notório 100% quase às vezes para manter as aparências porque hoje infelizmente a mulher separada ou a mulher que fala da sua situação fica negligenciada marginalizada mas o senhor está olha está sendo aplaudido por todas as mulheres de chancherê porque hoje a mulher precisa não só de amor carinho mas respeito respeito porque muitas vezes a mulher se sujeita pelos seus filhos o senhor disse tudo o amor de mãe às vezes é incondicional mas olha doutor que o senhor seja muito feliz conte com a nossa parceria né Sirley de todos os colegas tenho certeza aqui também porque antes de serem maridos aqui a maioria a maioria não todos são filhos e falo pelos seus filhos que protejam as suas mães e quando olhem para as mulheres de todo o mundo olhem quando olharem para uma mulher lembrem de sua mãe lembrem de sua irmã lembrem da sua filha não lembrem da mulher como um simples objeto parabéns doutor Calfos vereador Adriano senhor presidente colegas vereadores primeiramente cumprimentar Calfos pela iniciativa pelo projeto já desde o início dessa legislatura o Calfos tem essa preocupação e por também ter conhecimento na área e também por trabalhar nesse sentido que busca também aperfeiçoar a legislação para buscar alternativas como essa né que são louváveis com certeza mas que dependem do esforço executivo né para que possa ser implementado porque depende de uma estrutura e isso é importante também buscar junto né e as cobranças que nós todos podemos fazer mas para dialogar justamente nesse sentido vereador parabéns pelo projeto mas gostaria que como é que está a questão da delegacia da mulher o encaminhamento desse processo porque acho que é pertinente nesse momento porque como a casa acolhedora a vossa senhoria tem destacado aqui a gente fez a leitura do projeto também ela deve funcionar em sintonia com a delegacia então se o senhor pudesse explicar como é que está esse encaminhamento para a comunidade muito bem destacado vereador Adriano sem a delegacia da mulher essa casa ela ela perde mais de 50% da sua função porque a delegacia da mulher ela já vai propiciar o ambiente adequado que hoje nós não temos as mulheres as mulheres elas têm vergonha e eu talvez se fosse mulher e vítima talvez teria vergonha de entrar na delegacia com o olho roxo com arranhões no corpo sentar ali fazer um BO falar baixinho com o atendente ali quero fazer um BO o que que era senhora meu marido me bateu daqui a pouco a sala está cheia constrange não é o ambiente recomendado e a delegacia da mulher justamente ela ela dá essas condições de maior sigilo de ter imediatamente alguém para fazer um acompanhamento psicológico ou uma assistente social numa sala fechada é um atendimento individualizado é algo que que se faz necessário é uma vergonha a chancherê é a única sede de regional das 36 é a única sede onde não existe ainda implantado está na lei tem uma lei de 1994 que institui no papel falta implantar as últimas informações do Adriano é que nós temos aqui que foi feito um requerimento a delegacia regional chegou ano passado o delegado regional na ocasião falou de uma licitação realizada que num primeiro momento não teria aparecido ninguém ofertando uma um imóvel e aí iam tornar a licitação deserta para poder contratar diretamente informações aí extra oficiais que eu tenho por ser do meio falta de efetivo hoje se instalar a delegacia não tem nem efetivo na delegacia digamos assim tradicional não tem que dirá na delegacia especializada e a outra questão é o corte de recursos aí todo dia na mídia os policiais civis foram aprovados tem 600 vereador Adriano 600 600 um concurso homologado falta o chamamento falta a contratação e 120 dias de academia de polícia quanto seriam necessários para vir a Xancherê quatro desses 600 se quatro viessem a Xancherê já poderia se pensar em abrir o aluguel é o de menos o mobiliário essa casa em 2013 encaminhou o dinheiro e tem que estar lá o dinheiro aguardando a aquisição dessa mobília então não tenho esperança que esse ano a delegacia saia talvez o ano que vem vereador Adriano uma opinião pessoal minha vereador Calfas pela explanação acho que é importante a gente sentir nesse momento também porque deve andar junto esse trabalho talvez nós tenhamos várias ideias importantes boas iniciativas aqui na casa mas que às vezes dependem de um processo que é muito maior e se não existir aumenta a efetivação da delegacia da mulher aqui no nosso município dificilmente vamos conseguir avançar também no processo da construção da casa acolhedora então apenas essa consideração mas dizer que a gente está junto também na cobrança também não só aqui mas também no estado das nossas lideranças para que isso aconteça de forma efetiva importante presidente mais uma parte para finalizar do que depende dessa casa nós não estamos nos furtando nem fugindo o dinheiro para o mobiliário está lá a criação em lei da casa acolhedora está lá quer dizer todas as questões periféricas nós estamos dando condição agora falta evidentemente o principal que é a estrutura humana a nossa parte nós fizemos vereadora se lê bem já com todos os colegas que me antecederam eu quero o Fernando te parabenizar e por você entender bastante no assunto eu escutei várias coisas como diz a Ivone mulher tem que ser respeitada seja ela de qualquer raça de qualquer cor e de qualquer situação como se fosse a mãe da gente Ivone ou as nossas filhas Calfas tu destes o primeiro passo quando o ano passado você colocou já a mobília desta casa para esta delegacia da mulher a disposição como tu falou eu tenho certeza que a promotoria também seria bem parceiro na construção desse aluguel o que é a falta realmente de efetivos mas eu diria para ti assim Fernando se não vier a delegacia da mulher neste ano mas que neste ano pelo menos seja fundado a casa acolhedora que a casa acolhedora Fernando 50% das mulheres que são vítimas dessa violência elas realmente não tem para onde ir e não tem o poder aquisitivo elas não tem nem noção né Fernando de como elas vão dar o primeiro passo fora da porta de casa se o seu companheiro não está auxiliando ela e ajudando então ela sabendo que tem um abrigo feito os casais que hoje respeito muito mais seus filhos porque sabem que existe um abrigo provisório existe um conselho tutelar né e as crianças estão sendo mais respeitada eu quero dizer que nós mulheres eu diria assim me sinto orgulhosa de você ter entrado com essa indicação mas ao mesmo tempo até com receio vergonha de não ter começado e visto isso antes quando eu trabalhei também no município na área social por muitos anos a gente teve muitos avanços mas não se conseguiu tudo então parabéns Fernando e eu quero conte comigo para o que precisar eu tenho certeza e todos nós aqui temos essa certeza a quem está aqui também a quem está nos ouvindo de que se faz necessário essa casa acolhedora porque quantas mães são vítimas de violência doméstica Fernando e elas não têm para onde ir então assim já está mais do que na hora do nosso município e que nós do poder legislativo damos o primeiro passo mas com firmeza que saia do papel também aproveitando quero desejar as boas-vindas para o CUC o nosso colega que já esteve aqui na Câmara estamos muito felizes e orgulhosos pela sua presença quero agradecer a presença também do pastor Lauro que eu sei do seu trabalho junto à igreja como falou o Renato mais de 1.200 seguidores e eu sei também senhores vereadores o trabalho maravilhoso que a igreja sua faz pastor não é porque eu não frequento a igreja não é porque a gente não não está lá eu já frequentei já fui várias vezes muito bem recebida mas eu tenho muitas pessoas colegas pastor Lauro o quanto o senhor ajuda as famílias os casais parabéns pelo belíssimo trabalho e parabéns por estar fazendo essa doutrinação aqui no nosso município tenho a minha admiração ao senhor e a sua esposa também que a conheço muito bem e que fazem senhores vereadores um trabalho diferenciado com as famílias e com os casais mais uma vez parabéns ao Carlinhos meu colega também e aos nossos funcionários aqui da casa aos que estão aqui os moradores do bairro Matinho enquanto líder do executivo amanhã mesmo irei falar com o prefeito e vamos tentar resolver o problema de vocês muito obrigada parabéns Fernando vereador Renato presidente eu quero aqui manifestar meu apoio ao projeto do vereador Fernando Calfas e torcer para que isso se concretize Fernando que esse projeto não seja apenas uma letra morta aqui que nós vamos aprovar a lei Maria da Penha ela contempla a proteção da mulher e esse projeto também vai ao encontro da regulamentação das medidas protetivas que a lei Maria da Penha estipula para as mulheres que são vítimas de violência que às vezes precisam até ser afastadas dos seus lares como uma medida protetiva e torço que eu que venha em boa hora vossa excelência tem total competência para a elaboração do projeto até porque creio que diariamente vislumbra situações bem delicadas e que às vezes se encontra até com os braços até amarrados de poder encaminhar alguém vítima de uma situação para um lugar seguro então vereador Fernando parabéns pelo projeto e conte com o nosso apoio só para contribuir infelizmente chegamos neste ponto de ter que votar a criação de uma casa para acolhimento de mulheres nós podíamos em outras circunstâncias estar aqui aprovando demais projetos que trouxessem benefícios mas infelizmente o comportamento humano chega nesse ponto então não se tem o respeito à instituição da família não se tem Deus no coração não se tem valores morais princípios morais e a comunidade a sociedade muitas vezes acaba enveredando por esse caminho de violência principalmente na questão familiar quem perde são os filhos quem perde são as esposas que geralmente são vítimas dessa falta de noção dos chefes de família o nosso município já tem uma casa de apoio a menores a fundação aprisco ela conduz esse trabalho nessa mesma linha eu acho que essa iniciativa do vereador Fernando vem trazer uma garantia já que o Estado tem essa obrigação de dar esse suporte nada mais justo do que nós estarmos oportunizando aqui no município o cumprimento dessa lei então fica o nosso apoio o nosso reconhecimento parabenizar o vereador Fernando pelo excepcional trabalho que está fazendo lá na comarca de Chaxim a gente tem observado pela mídia o quanto o seu trabalho está trazendo paz trazendo segurança para a comunidade local a gente sabe que isso se reflete aqui também porque usuários de droga vão buscar onde tem e o principal um dos principais motivos de violência são os vícios as pessoas quando estão sob o efeito de álcool sob o efeito de tóxico não tem noção daquilo que fazem e infelizmente quando se tem essa disponibilidade de pôr à venda está se destruindo está se deturpando o conceito da família então isso demonstra o comprometimento que o senhor tem enquanto agente público da segurança e da manutenção do conceito de família lá na essência da palavra que é garantir a prevenção e garantir também o tratamento para as vítimas desta violência então nosso reconhecimento e os parabéns pelo trabalho conte com o nosso apoio ainda em discussão em votação votos contrários aprovado por unanimidade projeto de lei 009 barra 2015 de autoria do vereador Adriano Martini que estabelece limites para o plantio de árvores exóticas e outras árvores de grande porte junto à rede de distribuição de energia elétrica e da outras providências em discussão votação votos contrários aprovado por unanimidade projeto de lei número 010 barra 2015 de autoria do vereador Wilson Martins que dispõe sobre a responsabilidade da destinação de lâmpadas usadas e da outras providências em discussão colegas vereadores só para justificar o motivo da nossa propositura nós temos aí a legislação federal em especial a resolução do CONAMA que já estabelece alguns procedimentos de como é que deve ser feita aí a destinação desses resíduos principalmente na questão de lâmpadas fluorescentes que possuem na sua composição materiais químicos perigosos que podem gerar danos à comunidade podem contaminar lençóis freáticos solo eu cito aqui como produtos químicos que compõem o mercúrio o chumbo e o cadmio então que se não tiver uma destinação adequada podem gerar graves problemas e a teoria da logística reversa ela já está prevista nessa resolução do CONAMA já está prevista pelo código do consumidor só que faltava uma regulamentação municipal então esse projeto ele cria aí a obrigação do município estabelecer critérios já que quem põe a venda segundo o código do consumidor é obrigado a recolher então como é que vai se dar essa logística como é que vai dar acomodação isso tudo a administração o prefeito vai fazer por decreto essa regulamentação bem como estabelecer aí as penalidades cabíveis ao caso então nesse sentido gostaríamos de pedir o apoio dos colegas vereadores senhor presidente colegas vereadores da comunidade primeiramente é muito importante essa iniciativa porque justamente essa preocupação presidente de nós darmos o destino correto principalmente a esses materiais que tem produtos químicos pesados em sua composição que estão hoje não tem um local adequado tendo em vista que a empresa a continental que fazia o recolhimento que recebia não está mais fazendo esse trabalho e ela destinava para outra empresa e tendo em vista também por exemplo pilhas pilhas também tem componentes químicos pesados que também não tem essa destinação adequada e justamente como a senhora falava existe desde 2010 a política nacional dos resíduos sólidos que foi instituída e nós aprovamos aqui o mês passado o plano municipal de resíduos sólidos aqui no nosso município que contempla a questão da logística reversa justamente onde os fabricantes e os comerciantes especialmente de lâmpadas e outros produtos como é o caso de pilhas pneus óleos produtos eletroeletrônicos agrotóxicos tem essa responsabilidade de encaminhar para os destinos adequados esses produtos no entanto senhor presidente eu não consegui dentro do projeto aqui sei que a sua intenção o senhor explicou e está correta mas o artigo primeiro ele trata que o município fica obrigado a desenvolver meios seja diretos ou terceirizados para recolher e destinar adequadamente lâmpadas florescentes usadas talvez não ficou na expressão mais adequada porque o município ele não pode ter a responsabilidade que é uma responsabilidade da logística reversa que é dos fabricantes então se vossa senhoria senhor presidente me der essa oportunidade eu gostaria de pedir vistas ao projeto e junto com vossa senhoria construir só para adequar essa questão e incluir a questão das pilhas também para a próxima sessão voltar para a gente discutir sabemos que aí tem inclusive tem até uma sugestão de um projeto de lei para o município regulamentar e com as sanções e se vossa senhoria entender também podemos até encaminhar como anexo para o executivo para depois discutir e ele encaminhar como decreto a regulamentação só para contribuir eu já estive em conversa com a nova secretária de meio ambiente do município e o decreto que vai regulamentar isso aqui já é bem bem extenso então ele já contempo de repente se o vereador quisesse ter esse contato também com a secretária para já verificar a regulamentação que já dispõe não sei se o vereador eu falei com ela hoje inclusive e aí inclusive eu falei que iria sugerir para a senhoria isso e para nós construir junto de uma forma efetiva algo que realmente a lei está correta só que para dar uma amadurecida incrementar pode ser se o vereador quiser pedir vista eu peço vistas aí na próxima sessão nós já sentamos amanhã mesmo a gente já faz encaminhamentos aí das emendas perfeito então retirado de pauta por conta do pedido de vistas então solicito ao primeiro secretário que faça tenha as moções moções verbais aqui primeira do vereador Renato senhor presidente moção de congratulações gostaria de propus a moção de tribuna em reconhecimento ao trabalho do pastor Lauro João Atanásio dos Santos e da sua esposa Olinda dos Santos que é o presidente da Igreja Assembleia de Deus aqui de Xancherê e toda a região que pertence ao município pelos 33 anos de ministério pastoral que o pastor Lauro tem prestado de forma voluntária e trabalhado em nossa cidade são exatamente 15, 16 anos já né pastor vai para 16 anos vai para 17 então apenas para parabenizá-lo e o reconhecimento da Câmara de Vereadores através de um ofício parabenizando o pastor e a sua esposa pelo trabalho prestado em discussão senhor presidente senhores vereadores se o vereador me permitisse também queria me subscrever junto nessa moção que muito me orgulha e me dá satisfação e reconhecimento por tudo que o pastor Lauro tem feito a gente reconhece até eu acredito que se houvesse mais igrejas e pessoas que nem o senhor nós não precisássemos de uma delegacia de mulher talvez não precisássemos de uma casa para acolher as pessoas que precisam nós precisamos de amor de religião e o senhor passa isso para as pessoas parabéns e parabéns a você que entrou com essa indicação ainda em discussão vereadora eu vou fazer a parte da Ivone também vou pedir ao Renato para me juntar a essa moção muito bem merecida pastor Lauro e eu até pediria Renato que todos nós vereadores assinássemos essa moção para o pastor Lauro porque é merecido transformamos em coletiva todos os vereadores parabenizando o pastor Lauro ainda em discussão em votação votos contrários aprovado por unanimidade tem uma moção verbal isso são duas moções senhor presidente mas no mesmo sentido moções e condolências primeira a família do senhor Moacir Soligo que aconteceu um grave acidente acabou falecendo e também a família da dona Irene da Belo Forquezato que também acabou falecendo então nosso respeito e nossas sinceras condolências sentimentos a toda a família e também estendo aqui os colegas vereadores que desejam também subscrevê-las conosco então se transformam também em coletivas concordo obrigado Adriano em discussão em votação votos contrários aprovadas ambas por unanimidade solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos da pauta de hoje requerimento número 15 do vereador Wilson Martins para que a prefeitura municipal de Chanchere através dos setores de engenharia e jurídico forneça informações e documentos a respeito do loteamento de São Jorge mais especificamente sobre a parte de infraestrutura deseja-se saber se o citado loteamento está de acordo com a legislação vigente só para justificar os colegas vereadores no que tange a questão de infraestrutura o que falávamos anteriormente quando se faz a aprovação do projeto de sua execução pelo que sabemos o nosso plano diretor ele contempla a execução principalmente na questão de infraestrutura água luz e pavimentação então seria nesse sentido para saber se foi dado um prazo se foi fiscalizado se tem algum prazo já em aberto para que o empreendedor então complemente a obra de acordo com o projeto aprovado na administração parabéns Wilson pela sua iniciativa e eu acho que a partir do momento que nós vereadores começamos a fiscalizar esse tipo de ações não vai ocorrer a preocupação dos moradores do bairro Matinho quando eu questionei antes a empresa que construiu o residencial Aparecida se ele não constava eles eram obrigados a infraestrutura com rua luz calçamento não é Wilson através do plano diretor do município senão não poderia ter construído como é que constrói um edifício e não dá passagem aos moradores para poder usar o seu habitar então foi esse o meu questionamento antes porque está contemplado no plano diretor do município e esse prédio deve ter sido construído de três anos para cá onde já havia o plano diretor então a construtora já deveria ter feito esse acesso aos habitantes do condomínio bem vereador acho que vou entrar depois na questão do prédio aqui do no bairro Aparecida mas a questão é um terreno é um terreno onde está consolidado há mais de 20 anos não é um loteamento novo foi um prédio que foi feito em cima de um terreno que já existe há 20 anos sua escritura 30 anos então realmente a prefeitura nós pedimos ainda a abertura dessa rua naquela sessão que nós tivemos lá na Aparecida Calfas no primeiro ano dessa legislatura nós pedimos a comunidade nos pediu fizemos uma indicação coletiva e até agora não foi aberta a rua então isso é uma parte já consolidada são loteamentos há mais de 30 anos que foram feitos então é apenas um terreno não é um loteamento novo não existe um loteamento novo é um terreno no bairro Aparecida mas esse terreno pertence a um loteamento não é um terreno sozinho isolado gostaria de perguntar para a nossa secretária a Iracy que veja o pedido que foi feito na época do presidente Fernando Calfas para mim solicitar junto a engenharia da prefeitura em que situação está esta rua que foi solicitado então em 2013 nós já estamos em 2015 gente então a Iracy se você puder me providenciar entrega para mim assessor senhor presidente apenas para encaminhar creio que depois vai vir essa discussão na indicação que eu fiz só para encaminhar o mérito do vosso requerimento acho que é importante mas depois a gente retoma essa discussão nesse sentido para não também misturar aqui em votação o requerimento votos contrários aprovado por unanimidade solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações na pauta de hoje indicação 109 barra 2015 do vereador Luiz Martins para que o executivo através da Secretaria de Obras providencie uma rotatória nas ruas Ouro Preto esquina com a rua Duque de Caxias próximo ao colégio municipal Pequeno Príncipe no barco do União de Xancherê em discussão votação votos contrários aprovado por unanimidade indicação 110 barra 2015 do vereador Adriano Martins para que o executivo municipal através da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços realiza a abertura total da rua Mansueto Bertã em frente ao condomínio Aparecida no bairro Aparecida agora sim discussão na mesma atuada senhor presidente o vereador Silei já adiantou mas apenas para reforçar aqui é uma área que já é consolidada já existe em casos lá há muito tempo o Atílio mora de baixo já foi loteado há muito tempo atrás então foi antes de todo esse processo então realmente o pedido já é antigo e por isso que nós falamos que o último apelo aqui é para essa casa e a nossa intervenção junto a administração para realmente realizar a abertura da rua tendo em vista que no terreno que foi construído são oito são apartamentos que são germinados construídos onde oito famílias irão se estabelecer saindo do aluguel então a vereadora já colocou à disposição e nós podemos ir juntos também até o Atílio os moradores também se puderem acompanhar para a gente realmente resolver esse problema e acabar com essa novela que se é um pedido recorrente a gente já deveria ter tido um resultado ou uma resposta do executivo bem senhor presidente Adriano e até mesmo os futuros moradores desculpem o meu questionamento porque eu preciso entender é um terreno eu sei que existe lá há muito tempo mas esse terreno não é sozinho deve ter outros terrenos e o que me deixou assim surpresa que em 2015 construí um edifício com oito andares e não ter uma rua não é Adriano não é prédio ou é casas casas germinadas são dois andares ah tá legal então agora eu entendi mas assim mesmo deveria ter uma estrada um acesso bom para você poder chegar até lá é que na ocasião em que foi aprovado o loteamento não se exigia do loteador a pavimentação então ficou por muito tempo e é o que estamos fazendo hoje aqui aprovando inúmeros projetos para que se faça a pavimentação dos bairros da nossa cidade hoje a legislação atual não permite que se faça o loteamento sem a infraestrutura então o município já obriga o loteador a fazê-lo infelizmente as obras que não foram feitas os loteamentos mais antigos como é o caso deste o município tem que dar essa atenção já que aprovou naquelas condições hoje o município pode fazê-lo então é isso que eles estão pedindo aqui uma adequação nessa rua e o esforço dos vereadores aqui no sentido de cobrar com certeza iremos fazer isso só que eu fico assim me questionando que os terrenos existem um loteamento há 30 anos atrás não é como os de hoje concordo mas para construir o habite a licença foi pedido agora há pouco tempo onde o plano diretor já existia e como é que o município não abre a estrada fica difícil para um leigo entender que construíram e o município não deu as condições acessibilidade acessibilidade para obrigado vereador Ivone só também também falando mesmo que a Cirlei cadê o habite cadê a energia elétrica a iguaçu é tão enfática é tão exigente em relação a colocação do medidor como é que pode sem ter rua e simplesmente isso não não está certo está tudo errado isso aí não existe isso é coisa do outro mundo daqui a uns dias vem a IPTU e os caras nem estão morando lá me desculpe a franqueza mas isso não existe o habite já foi concedido o habite não sei se há ainda mas tem já o habite já tem ligação de energia tudo é apenas a abertura ainda não quer nem a pavimentação por enquanto apenas é nivelar abrir a rua para dar o acesso de chão mesmo por hora claro futuramente pavimentação asfáltica mas é pouca coisa é uma quadra é um espaço de uma quadra só então mas é para reforçar então acho que é importante a comunidade está aqui os moradores então a gente aqui também vai fazer essa comissão e vamos fazer essa cobrança efetiva ao executivo obrigado em votação posso encontrar desaprovado por unanimidade indicação 111 barra 2015 do vereador Wilson Martins para que o executivo através do setor competente promova a pavimentação nas ruas do bairro Vila Sésimo que carecem de melhorias esse pleito na verdade vem por conta dos moradores que residem lá naquela localidade que viram algumas ruas do bairro serem pavimentadas e as que não receberam pavimento estão numa condição deplorável exemplo de o que ocorre na maioria da cidade então o pleito deles é que parte daquele recurso que foi obtido agora desse 1.700.000 seja aplicado lá então como pavimentação em discussão em votação votos contrários aprovado por unanimidade nós temos uma indicação verbal do vereador Áureo durante a palavra livre até comentava a questão daquela rua Joinville vereador mas eu acredito que nós podemos fazer uma indicação para que o setor competente da prefeitura faça a retirada e o conserto de todos os braços dos postes da iluminação pública principalmente a área atingida pelo tornado então seria essa indicação isso nessa questão até mesmo a questão de estética a questão de segurança porque aqueles moradores estão sem a iluminação pública então por isso mesmo acho que a indicação seria que fossem retirados aqueles que têm conserto consertados em toda a área atingida pelo tornado até mesmo cookie me permite Mauro te chamar de cookie porque a população está cobrando iluminação pública nesses locais e lá estão os braços que podem ser reaproveitados até pela equipe da prefeitura municipal e colocar nem que for em uma rua já resolve o problema de algumas pessoas eu acredito vereadora que nós temos problemas em algumas ruas que ainda não possa ser ligado até mesmo porque várias casas daquela daquela quadra foram atingidas totalmente foram destruídas então não se liga as casas não se pode ligar a iluminação pública em algumas ruas não mas onde já está todas as casas tudo concluído que esses braços sirvam para a iluminação que a população está tanto pedindo então eu acredito que está de parabéns pela tua indicação e serviu até para um alerta para cobrar do executivo esse tipo de ação vereador Adriano senhor presidente colega vereador Áureo importante proposição quanto da retirada acho que é um fato que nós não tínhamos nos atido ainda dentro dessa esfera mas nas últimas sessões do mês de julho nós já fizemos inclusive uma solicitação para que fosse feita toda a troca e já foi feita duas ou três vezes moção e o requerimento solicitando informações do executivo que encaminhasse para essa casa informações de quanto estaria arrecadando de iluminação pública tendo em vista que esse valor deveria ser aplicado no custeio e na manutenção e no investimento ou seja trocar os braços e pagar a energia da iluminação pública especialmente agora na área do tornado e nós não recebemos a resposta vereadora Cirlei então a resposta não chegou ainda então nós estamos esperando justamente se o valor realmente está dentro se está sendo gasto todo com a iluminação ou se não está para tomarmos aí as medidas cabíveis e também as cobranças necessárias para que se reestabeleçam o quanto antes então é uma reivindicação recorrente mas tem o nosso apoio com certeza vai auxiliar para a cobrança só para contribuir na conversa semana passada conversava com o prefeito a respeito do assunto e pelos números acho que eles já separaram o material para nos enviar a resposta salvo o Ledingan é deficitário a cobrança se cobra em torno de 80 mil e os gastos mensais superam 200 isso foi isso que ele me repassou também Adriano mas verbalmente eu vou solicitar isso por escrito para esta casa o que ele arrecada são 80 mil reais e o custo da energia passa de 200 mil então ele disse que esse déficit ele não pode repassar para os consumidores e que o que ele arrecada não chega por isso que não foi feito acho que é a mesma cobrança que eu fiz para ele mas foi verbal vou solicitar isso por escrito obrigado Wilson então em votação é a indicação do vereador Aureo votos contrários aprovado por unanimidade então tendo esgotado os assuntos da pauta de hoje encerro o presente e marco a próxima para o dia 5 de agosto às 18h30 nesta casa legislativa uma boa noite a todos